9 horas e 33 minutos, muito bom dia. A partir de agora, após Débora Oliveira lhe fazer companhia nas últimas horas, agora é comigo, Elisavec, e continuamos com toda a equipe da CNN Brasil com essas imagens que tomam conta do noticiário nas últimas horas e a vida sempre surpreendendo, hein? Quem diria que nós acompanharíamos um avanço de um ataque, uma resposta militar desse tamanho? Irã entrando no conflito do Oriente Médio. É claro que a gente está falando de um conflito que tem muitas nuances, muita história pautando o que ocorreu nas últimas horas, mas claro, a gente vai ficar aqui conectado e permanecer conectado neste Breaking News, contando para vocês um pouco do que ocorre agora, neste momento, e também contextualizando com a história. Estamos ao vivo, 9 horas e 34 minutos, e eu já chego, chamando aqui para a conversa Michel Gavendo e Priscila Yasbeck, porque a gente vai contar para vocês o que ocorre neste momento para a gente compartilhar exatamente tudo o que há de novo. Ao mesmo tempo, a gente fica cá e lá com os Estados Unidos, tá bom? Transmissão internacional, tradução simultânea, e você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo sobre esse avanço do conflito no Oriente Médio. O gabinete de guerra de Israel tem uma reunião marcada para agora, tá? Então, neste momento, ou em instantes, deve começar essa reunião. O objetivo é discutir uma resposta para esse ataque. E se vai haver uma resposta, se ocorrer, de que maneira isso pode ser feito? Afinal, estamos falando de um ataque sem precedentes, né? Nos últimos 40 anos, pelo menos, nós não vimos um relato desse, de um ataque do Irã, por exemplo, no território israelense, usando drones, usando mísseis. Michel Gavendo, comece contigo, por favor. Essa reunião está agendada para agora, para a gente aqui no Brasil de manhã, né? Mas por agora, é isso? Olá, Elisa. Olá a todos. Sim, dentro de alguns minutos, deve começar aqui, em Tel Aviv, no Ministério da Defesa de Israel, a reunião do gabinete de guerra, o gabinete de segurança, levado por Benjamin Netanyahu e os chefes do exército, e os chefes também da oposição, e os ministros que fazem parte do gabinete, que decide os próximos passos que Israel tomará em relação a esse ataque do Irã. A situação aqui é tensa, apesar de o Irã ter declarado que o ataque, o contra-ataque contra Israel terminou, a situação é muito tensa aqui em Israel, agora há pouco fui abordado por um soldado, o Ministério da Defesa fica aqui, do outro lado dessa rua, atrás de mim, mas o soldado veio me abordar e pedir, ou exigir, dizer que é proibido filmar ou mostrar qualquer parte aqui do Ministério da Defesa, porque há uma preocupação em Israel com esses ataques do Irã, de que sejam mostrados locais exatos e que o país, o exército iraniano tenha condições de calibrar os mísseis e os drones para um eventual novo ataque contra Israel. Israel não leva em conta as declarações iranianas de que o ataque terminou. em relação à guerra, Israel ainda está em situação de alerta total, ainda em preparativos para uma possível nova onda de ataques no Irã. por enquanto, quem se juntou ao Irã nesses ataques foi o Hezbollah, nas últimas horas mais de 100 foguetes disparados pelo grupo de chita a partir do sul do Líbano, uma resposta também dura, bombardeios israelenses contra bases do Hezbollah no país vizinho. Segundo informações aqui também da imprensa israelense, o Irã também está preparando os rebeldes UTIs no Iêmen com mísseis e drones também para um possível novo ataque contra Israel. O gabinete de guerra israelense ainda vai se pronunciar, claro, depois de terminada a reunião e há pressões diferentes. Por um lado, uma pressão de ministros da direita exigindo que Israel tenha uma resposta dura contra o Irã. Afinal, é a primeira vez que o país é atacado pelo Irã na história do Oriente Médio e também principalmente desde o começo da guerra, desde outubro do ano passado, é a primeira vez que o Irã entra no cenário diretamente contra Israel. Então, ministros da direita exigem que o país e os israelenses dêem uma resposta dura e que ataque pelo menos bases militares no Irã. Por outro lado, também há vozes dentro do próprio gabinete de guerra que dizem que Israel teve uma vitória porque conseguiu neutralizar mais de 300 mísseis e drones lançados pelo Irã e que isso mostra a preparação da defesa aérea de Israel que envolveu três níveis de mísseis antiaéreos e também toda a força aérea, aviões que neutralizaram e interceptaram no ar mísseis lançados pelo Irã. A expectativa é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu faça uma declaração ainda hoje e anuncie quais serão os próximos passos de Israel depois de sofrer o pior ataque do iraniano na história do país. Elisa. Nós estamos ouvindo então Michel Gavendo, Michel que está no território israelense. Além de trazer os relatos, estar bem informado com as fontes oficiais, também ouviu nas últimas horas, muito desse movimento nos céus de Israel e vem aqui relatar a todo instante as atualizações. Michel, eu já quero te ouvir sobre outra questão, deixa eu acrescentar a Priscilia Asbeck aqui a conversa, por favor, para poder compreender. E Asbeck, bem-vinda aqui para essa continuidade da programação, aproveitando para dizer a vocês parabéns pelo trabalho, porque nas últimas horas não sei nem se conseguiram dormir. E Asbeck, de que maneira a comunidade internacional tem olhado agora tudo isso que está acontecendo? A gente tem a informação de que a Itália convocou líderes do G7 para uma reunião, tem os países do Conselho de Segurança da ONU também devem se reunir virtualmente, então nos atualize, por favor, o que ocorre neste domingo de manhã. Oi Elisa, bom dia, bom dia ao Michel, bom dia a todos que nos acompanham. Há uma tentativa, então, de líderes internacionais de dissuadir, isso é, de uma resposta mais incisiva ao Irã para evitar uma escalada ainda maior do conflito e da tensão na região. Como você disse, então, essas reuniões estão sendo convocadas, são reuniões virtuais tanto do G7 quanto do Conselho de Segurança da ONU, na verdade o G7 é uma reunião virtual, mas o Conselho de Segurança da ONU também convocando uma reunião e a presidência italiana emitiu um comunicado falando que essa reunião deve acontecer agora à tarde e também a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que o governo italiano reitera sua condenação aos ataques iranianos contra o Israel e também disse que expressa forte preocupação com uma maior desestabilização da região e continua, e diz que a Itália continua a trabalhar para evitá-la. Também o presidente americano, Joe Biden, já tinha falado que essa reunião entre os líderes do G7, que é o grupo que inclui Estados Unidos, Canadá, Itália, Reino Unido, França, Alemanha e Japão, são as nações mais industrializadas do mundo, se reuniria, ele tinha falado que tinha conversado com os líderes do G7 para propor essa reunião neste domingo para trazer uma resposta diplomática unida ao ataque do Irã. Então essas foram as palavras também do presidente americano, Joe Biden. Também a Alemanha já se manifestou por meio do seu chanceler, Olaf Scholz, também com a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, que disseram que o Irã está isolado e pediram o fim da violência na região. Então esse deve ser o tom também dessa conversa do G7, deve ser um tom de dizer que os países e as potências ocidentais apoiam o Israel na sua defesa desses ataques do Irã, mas que não querem fazer um ataque, um contra-ataque para que a atenção não escale. Então, trazendo também informações sobre os ataques que aconteceram neste sábado, Elisa, também as forças francesas, por exemplo, ajudaram a interceptar os ataques que foram feitos pelo Irã, assim como os Estados Unidos. A gente vem falando ao longo da programação de todo o esforço americano para interceptar esses drones e mísseis que foram direcionados a Israel, mas também as forças francesas fizeram um esforço também para ajudar nessa defesa e, segundo informações de autoridades francesas que conversaram com a CNN, as forças francesas na região estão em alerta máximo, também ajudaram a monitorar e detectar drones e mísseis que foram lançados do Irã em direção a Israel e essas autoridades também lembraram que a França tem tropas que ficam no Líbano, no Iraque, no Kuwait, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos e também tem uma presença militar no Golfo Pérsico, isso segundo o Ministério de Forças Armadas aqui da França e essa fonte não quis comentar detalhes sobre como a França poderia usar essas bases, essas tropas, mas também é mais um país que está demonstrando, então, o apoio em Israel nessa defesa desse ataque contra o Ira. Também vale dizer que o presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos não vão se juntar a nenhuma ofensiva israelense contra o Irã, o que mostra uma distinção muito clara desses países entre o que é defender, ajudar Israel a se defender contra um ataque do Irã, mas a falta de disposição desses países em fazer qualquer tipo de ofensiva, então, é isso que deixa claro o presidente americano Joe Biden e esse é um momento crucial, né, Elisa, de qual vai ser a resposta de Israel a esse ataque do Irã. Então, algumas análises dizem, uma das análises mais recorrentes de especialistas, eles dizem o seguinte, que na melhor das hipóteses, o que pode acontecer é que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, ele vai responder e tomar medidas para atacar alvos iranianos pontuais, provavelmente no Irã, mas na pior das hipóteses, o que pode acontecer é uma resposta israelense mais intensa, com um bombardeio mais amplo. Isso poderia, de fato, escalar muito as tensões. É isso que essas potências ocidentais, os líderes do G7 e também o Conselho de Segurança da ONU vão tentar evitar nessas conversas que vão acontecer ao longo deste domingo. Volto com você, Elisa. Nós estamos, então, ao vivo aqui pela CNN Brasil neste Breaking News, às 9 horas e 44 minutos. Michel Gavendo com a gente, Priscilia Asbeck, também estamos com os nossos entrevistados, também estamos atentos à programação da CNN nos Estados Unidos. Em instantes, a gente vai compartilhar com vocês o sinal, inclusive com tradução simultânea. E acompanhando essas imagens que impressionam, né? Daqui a pouco a gente vai até se debruçar um pouquinho mais sobre elas para compreender de que maneira é esse trabalho de um domo de ferro, de que maneira todos esses ataques são interceptados e até esses registros ali, do que chegou a cair, do que chegou a atingir o solo, se tem a ver com um equipamento inteiro que atingiu o solo por parte do Irã, ou se de repente algum estilhaço, algum destroço disso que foi abatido no ar, a gente vai te explicando aos poucos. Michel Gavendo, quero te ouvir, por favor, enquanto a gente acompanha as imagens e também acompanha as imagens com o Asbeck e Michel. Nós vimos, portanto, esse ataque por parte do Irã. Eles estão esperando alguma coisa nesse momento? Estão em estado de atenção? Ou seja, se Israel responder de alguma maneira no nosso território, a gente age? Mas esses ataques em territórios que seriam ali de aliados, ataques ao Hezbollah que você estava narrando para a gente, de que maneira tudo isso é interpretado? Porque o presidente iraniano já alertou que um novo ataque de Israel, ou seja, se Israel atacasse novamente, eles iriam responder de maneira mais pesada. O Irã apresenta todo esse cenário, todos esses ataques como uma atividade defensiva. O Irã afirma que tem o direito de atacar ou disparar contra Israel devido aos ataques israelenses contra o consulado iraniano em Damasco, no começo do mês, que matou oficiais de alta patente da Guarda Revolucionária, que é a principal força do exército iraniano. Ao mesmo tempo, o Irã também faz ameaças. Afirma que se Israel tomar alguma atitude e atacar o território iraniano, o Irã vai voltar, na opinião do Irã, a tomar atitudes de defesa que significa atacar de novo Israel. A gente lembra também que os ataques dessa noite, dessa madrugada aqui no Oriente Médio, não foram a primeira resposta iraniana ao bombardeio do consulado em Damasco. No início da semana, também, forças especiais do Irã tomaram um navio cargueiro ali no Mar Vermelho, que é ligado a um empresário israelense. É um navio de bandeira portuguesa que foi levado para águas territoriais iranianas. Ao mesmo tempo, o Irã aumenta também a retórica de guerra, fazendo ameaças, dizendo que está preparado para voltar a disparar contra Israel, mas que não deseja uma escalada do conflito. Em Israel, as vozes também são, ao mesmo tempo, de escalada, dizendo que o país tem o direito agora de atacar o Irã e, principalmente, bases militares do país, não só em território iraniano, mas também os grupos que os iranianos apoiam no Oriente Médio, tanto no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen. Na Jordânia, nem tanto, porque a Jordânia também, segundo as informações, também ajudou na interceptação de alguns mísseis lançados pelo Irã. Os iranianos também fazem ameaças contra os Estados Unidos. Dizem que, se os Estados Unidos interferirem a favor de Israel em qualquer atitude ofensiva do país contra o Irã, os iranianos também ameaçam atacar bases norte-americanas no Oriente Médio. Os Estados Unidos ainda mantêm tropas, principalmente no Iraque e na Síria, essas tropas que têm como objetivo evitar o renascimento do Estado Islâmico na região, que foi supostamente, ou que os Estados Unidos declararam que o Estado Islâmico foi derrotado, mas os americanos ainda mantêm tropas na região para evitar uma nova insurgência do Estado Islâmico. No Irã, os ataques contra Israel foram apresentados, foram comemorados pela população, a televisão iraniana, as redes sociais, mostrando essas imagens, dizendo que Israel aprendeu a lição e que agora a regra do jogo mudou. O equilíbrio de forças no Oriente Médio mudou, porque se até agora, desde outubro do ano passado, quando Israel estava em guerra com o Hamas e com o Hezbollah e com grupos no Iêmen, a partir de agora o Irã, que vinha assistindo tudo de fora, agora o Irã também está dentro desse jogo de guerra no Oriente Médio. Elisa. Michel Gavendo, então, trazendo um pouco desse olhar iraniano, de que maneira eles estão observando, né? E até arquitetando, faremos ali uma segunda ofensiva ou resposta? Tem gente que sempre de um lado, até interessante isso, né, Michel Gavendo, diante das interpretações de um conflito. Tem gente que vai olhar como um ataque, tem gente que vai olhar como uma resposta. Os iranianos trazendo muito isso, né? Essa questão de, ó, estamos respondendo porque tudo começou com o Israel atacando uma base nossa em outro país. E outro lado do conflito vai observar dizendo, é, mas nós estamos fazendo isso porque inicialmente tudo começou lá no dia 7 de outubro, quando nós tivemos o nosso povo morto e pessoas que ainda estão sequestradas e que nós nem sabemos com exatidão o estado de saúde dessas pessoas. A Yasbeck está com a gente aqui ainda em tela porque você tem o trabalho dos israelenses, né, de abaterem esses ataques do Irã, mas também tem, não é Yasbeck, parte do mundo colaborando com esse sistema de defesa. E uma fonte disse para a CNN, a Yasbeck vem contar pra gente, que a França, onde ela está agora, teve uma participação ativa na defesa de Israel contra esses drones e esses mísseis do Irã. Como teria sido isso, Yasbeck? O que você soube? Pois é, Elisa, então como eu vinha falando, a França também está disposta a defender Israel, né, ajudar a defender Israel desse ataque que foi feito pelo Irã, mas tem um aspecto interessante que eu queria trazer para a discussão, Elisa, sobre o que desencadeou então toda essa tensão mais recente. A tensão entre Irã e Israel já é uma tensão antiga, vem desde a Revolução Islâmica em 1979, quando foi deposta a monarquia no Irã e aí passou a se instaurar a República Islâmica e desde 89 o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, governa o país. O Irã, então, é acusado de financiar diversos grupos radicais. Desculpe a gente, a deselegância, minha querida, eu tenho que chamar rapidamente a CNN nos Estados Unidos, a gente já volta com as informações de Yasbeck e também de Michel Gavendo. Atenção, estamos em tradução simultânea. Vamos ouvir, 9 horas 51 minutos. Antecipou a capacidade de Israel abater 99% desses mísseis e drones que foram lançados contra Israel. Eles sabiam que o ataque seria pouco sucedido. Bom, eles sabiam as capacidades de Israel, sabiam que era uma possibilidade limitada, mas foi algo que o Irã tinha de fazer em resposta ao ataque do consulado iraniano a Damasco. A questão, então, é até onde o Irã vai avançar. Quando os Estados Unidos mataram o general Suleimani, houve uma resposta de Israel. Mas agora temos uma guerra entre Israel acontecendo desde 1982. Por muito tempo foi retórica e agora está se tornando algo muito mais real. Nós falamos sobre essa guerra. O Irã está armando seus aliados como os Houthis, o Hamas, o Hezbollah. Israel tem feito uma sabotagem do programa nuclear do Irã, ou acreditamos que tenha sido Israel ou tenha planejado o assassinato de outros líderes. Então, tem um ataque agora do Irã acontecendo para Israel, e parece que os Estados Unidos não querem que isso aconteça. Biden falou para Netanyahu, aceite a vitória. Sim, há essas capacidades isométricas dos dois lados. Os israelenses podem atacar o programa nuclear do Irã, ou podem fazer algo em termos de missões de operações especiais. Mas o principal é que tem de descobrir é que tipo de resposta que querem dar, como vão estabelecer as condições para o futuro, porque em algum momento eles vão ter que pensar como conviver com o Irã, seja de forma pacífica ou com um estado de conflito perpétuo. Vocês ouviram também Chris Kuhn aqui no programa dizendo que é preciso respirar, e John Bolton disse que não, essa dissuação não aconteceu e o Irã precisa ser atacado com força. Então, esse é o dilema de Joe Biden agora. E Netanyahu, com certeza uma decisão deve ser feita. Os historiadores vão olhar para esse momento como um momento de mudança. Será que alguém poderia diminuir as tensões entre o Irã e Israel? As probabilidades também coincidem com a crise em Gaza. Isso também não vai se resolver tão cedo. Em muitas formas, o conflito entre Israel e o Irã reflete o que está acontecendo em Gaza, e em nenhum dos conflitos podemos ver algum plano, alguma vontade para superar essas tensões. Como resultado, o perigo é que tenhamos mais disso do que uma diminuição. E vocês ouviram também o embaixador Bolton dizendo que ouviu de fontes de Israel que dos 99 reféns, que esperamos estejam vivos, o Hamas não tem 99, talvez tenha uma dúzia ou algumas dúzias. E isso é o Hamas tentando atrasar um ataque de Israel, fingindo que tem reféns para serem negociados. Isso não ajuda nada. E claro, essa campanha de desinformação de todos os dois lados não ajuda a libertar os reféns, e isso vai ser uma questão importante para o público israelense e também para o futuro, como vão mediar ou liderar esse conflito. Então, isso vai determinar se eles vão invadir Rafal ou não. Muito obrigado. Seguindo com essa cobertura especial, nós vamos conversar com Mark Rubio e também o senador Jan Featherman e o ex-general da CIA. Voltaremos em instantes. Nós estamos, então, acompanhando aqui a transmissão na CNN dos Estados Unidos e vocês observam que a gente vai assim, né? Eles acabaram de chamar o intervalo, então a gente volta para cá, porque o nosso objetivo é compartilhar com vocês tudo o que nós sabemos neste momento sobre o conflito. Então, a gente tem a redação da CNN aqui no Brasil acompanhando tudo isso, também temos os nossos especialistas, conhecedores no assunto, professores embasados e muito mergulhados em todas essas questões, além disso, o que chega na CNN dos Estados Unidos. O que a gente acabou de acompanhar e acabou de ouvir são questões muito interessantes. Primeiro, um dos especialistas na CNN dos Estados Unidos dizendo que o conflito entre Israel e Irã reflete o que está acontecendo na faixa de Gaza. Esse aspecto, a gente vai daqui a pouco repercutir com os nossos convidados. Aliás, eu já tenho aqui comigo a professora Fernanda Manhota. Posso chamá-la? Maravilhosa professora! Bem-vinda à programação, quer dizer, bem-vinda à continuidade da programação, né? Porque já está ali há algum tempo. Bom dia, obrigada por estar com a gente aqui na CNN. Oi, Elisa, prazer estar com você em mais uma cobertura, embora mais uma vez uma cobertura triste e que envolve um conflito de grandes proporções. Mas vamos tentar decifrar um pouco o que isso significa e as implicações para o nosso público para que todos possam entender e acompanhar com qualidade essa cobertura, Elisa. Perfeito. A gente vai até, professora, eu já aproveito para lhe pedir desculpas antecipadamente, porque a qualquer momento a gente vai ter de dividir sinal com os Estados Unidos. eles foram para um intervalo muito rápido e já voltam. Mas eu quero já pegar um gancho dessa entrevista que estava ocorrendo. Quando ele lembra o que a gente já tem noticiado sobre a fala de Joe Biden, que Joe Biden diz a Netanyahu, aceite a vitória. O que significa isso? Como assim aceite a vitória, né? O que os Estados Unidos querem dizer com isso? Olha, Elisa, não interessa aos Estados Unidos, aliás, não interessa a nenhuma das grandes potências que esse conflito escale, que ele ganhe proporções regionais ou mesmo globais. Então, o que a Casa Branca tem tentado transmitir ao governo Netanyahu é que a defesa empreendida em relação a esses ataques ontem foi bem sucedida, frustrou a expectativa iraniana de que houvesse baixas ou danos significativos e que isso já é suficiente resposta do ponto de vista militar da superioridade israelense. No fundo, é um apelo do governo Biden para que esse conflito não tenha uma teréplica e, portanto, que ele não fuja do controle. A gente está falando, Elisa, de um conflito que ganha um novo momento. Se eu tivesse que usar uma palavra ou duas palavras para resumir o que a gente está assistindo aí na nossa tela, eu diria que é primeiro histórico e depois imprevisível. É histórico, Elisa, porque apesar de o conflito entre Israel e Irã já ter longa data, como a própria Priscila nos trazia, ele nunca foi, de fato, deflagrado de maneira assim aberta. Ele nunca foi descortinado de maneira direta. Ele acontecia por meio de intermediários. O Irã armando forças no Líbano, como o Hezbollah, o Hamas em Israel, inclusive, os Houthi agora no Iêmen, mas o enfrentamento não era entre os dois países, os dois estados propriamente. Esse é o primeiro ataque oficial de Estado do Irã contra Israel. Então, é histórico. E ele é imprevisível, Elisa, justamente porque esse risco da retaliação fugir ao controle e gerar uma desproporcionalidade que não tem fim, ele é iminente, ele é real. Então, hoje, as perguntas que a gente tem que se fazer, na minha opinião, são três. O que é considerado uma vitória para cada governo? O Biden tenta convencer Netanyahu de que a defesa bem-sucedida é melhor do que qualquer novo ataque. É isso que ele tem tentado dizer aos israelenses. Mas será que isso é considerado uma vitória para o governo Netanyahu? Será que para o Irã, esse ataque pontual foi suficiente para deixar um recado, como era o objetivo? Foi o suficiente para calibrar a capacidade de organização regional de Israel e dos seus aliados? Então, essa é a primeira pergunta. O que é considerado uma vitória para cada governo? A segunda pergunta é, justamente relacionada a essa primeira, quais são os objetivos desses dois líderes, tanto no caso do Irã quanto em Israel? E para finalizar, caso haja uma escalada, as potências vão desempenhar que papel? O Biden vai continuar dizendo que é melhor deixar para lá ou ele vai ser obrigado a tomar um novo posicionamento? Elisa, eu deixo isso para começar e a gente desenvolve daqui. Não, é um ótimo menu de entrada para a gente poder expor aqui parte desse nosso raciocínio e até, inclusive, essa escolha do país iraniano, de fazer o ataque com drones. Poderia ter feito uma outra escolha? Poderia ter sido pior? O que isso também dita um pouco, professora Manhota, dessa linguagem do não dito sobre a guerra? Tudo aquilo que a gente tem que interpretar. Enquanto a gente acompanha as imagens, ouve a professora Fernanda Manhota e também conectados com a CNN nos Estados Unidos, a gente te mostra agora uma parte de um trecho que foi exibido pela CNN nos Estados Unidos, que para a gente poder ter melhor uma dimensão do que foi o início dessa nova fase do conflito no Oriente Médio, nós vamos acompanhar o relato direto de Israel do editor de Assuntos Internacionais, o Nick Robertson. Ao vivo, ele relatou ter visto um clarão no céu que ele nunca tinha visto antes e presenciou centenas de mísseis sendo interceptados. Vamos ver esse trecho. I'm hearing barrages of what sound like Iron Dome interceptors, but more in the distance, that perhaps that phase of missiles that was intercepted over Jerusalem close to us, that phase of missiles is moving through now and being intercepted somewhere else, but those explosions that we could see in the air behind me, and I'm hearing multiple, multiple detonations again of what sound like intercepts in the sky. I am not, and I should be very clear about this, I am not hearing the sound of impacts. I am not hearing the sound of things hitting and detonating on the ground. What we're hearing at the moment are the detonations of the outgoing, it sounds like Iron Dome intercepts. We're seeing the intercepts in the sky, and we're hearing the detonations associated with those intercepts in the sky. But I have to stress, it's a little hard to pick out the precise dynamic of what's happening. That was another white flash, and I'm seeing more, yeah, more amber-orange tracer fire, possibly intercept missiles in the sky above us and behind us here. So this is ongoing. That was another big detonation and rumble there. This is an ongoing situation. I would say, while we've been talking here, we've witnessed 20 to 30, perhaps, perhaps intercepts. Now, we don't know what's being intercepted in the skies above us, but I hadn't that bright white light that I told you I saw tracing through the sky over here a couple of minutes ago. I haven't seen something like that in the skies here above Israel. It's not something that we've witnessed around Gaza. So I would estimate, and this is an estimate because at the moment there's a level of uncertainty about precisely what we're seeing, but I would estimate that that bright white light that flew slowly across here was potentially an incoming missile of some description, and it appeared quite large. It was certainly not what I'm familiar with in terms of the amber light that you see, the amber glow that you see with the interceptors, and the interceptor did intercept with that bright white light. But again, stressing, it is difficult to assess. I'm not hearing many explosions or they're distant explosions at the moment. So it is hard. It's hard to precisely assess what we've just witnessed here, but it seemed like a phase of missiles, and I'm hearing distant intercepts in this direction. It seems like we heard a phase of missiles pass through, and the intercepts are happening perhaps elsewhere on the outskirts of Jerusalem right now. The question is, then, is there as information, so, with traductions, for you to be able to see what happens here and also the report of reporters. While we are watching these images from the last few hours, we begin an interview with a very important conversation with a ambassador of Israel here in Brazil, Daniel Zonshine, who talks about the history of the conflict in the Oriental Média. Embaixador, thank you very much for the pleasure of talking to a CNN Brazil. Bom dia para todos. Só por causa de televisão, mas eu fui aqui junto com minha família, preocupados, com muita pressão, para saber o que acontece. Sabemos que os iranianos lançaram centenas de mísseis, drones e mísseis balísticas contra Israel. E foi uma questão, não é só uma coisa teoretica, foi uma coisa que nós todos estivemos aqui preocupados e esperamos que não vai chegar a Israel. E, enfim, realmente não chegou o sistema israelense, defesa aérea, junto com os aliados, conseguimos interceptar todos, quase todos, mais de 200 mísseis, drones e mísseis balísticas que foram lançados contra Israel. E isso é uma coisa muito preocupante, porque é a primeira vez que recebemos de Irã um ataque direto. Digamos, nos últimos seis meses recebemos ataques indiretos por bruxes de Irã, por Hamas, por jihad islâmica, Hezbollah, os hutis de Iêmen, milícias de Iraque. Então, é a primeira vez que recebemos um ataque direto de um país contra Israel. E uma coisa muito preocupante, felizmente, nossas forças, forças de defesa aérea, junto com os aliados, conseguimos interceptar, evitar os danos para Israel, para a população e para as instalações aqui em Israel. Se não tivermos este tipo de defesa, os resultados poderiam ser muito difíceis para Israel, como vimos este tipo de ataques em Ucrânia, por exemplo. Então, pelo menos deste ponto de vista, temos confiança no nosso sistema de defesa. Embaixador, até confirmando uma informação aqui bem importante, porque desde o início do conflito, nós estamos aqui muito conectados, enquanto brasileiros, também, com o que ocorre em Israel. É a primeira vez que o senhor dá uma entrevista desde o avanço do conflito, envolvendo, inclusive, a situação aqui diplomática com o Brasil? É a primeira vez que estou fazendo uma entrevista, vivo, nos últimos dois meses, sim. E agora estou fazendo isso de Israel mesmo. Então, é uma outra dimensão desta entrevista. Então, é a primeira vez que nós conseguimos, e nós ouvimos aqui um embaixador de Israel, depois do avanço da crise diplomática entre Brasil e Israel. O embaixador israelense que representa, então, Israel aqui no Brasil. E quem viabilizou essa conversa foi Basília Rodrigues, que é quem eu já convido agora para participar conosco. Basília, bem-vinda, hein? Obrigada por viabilizar para a gente essa entrevista. Obrigada, Elisa. Obrigada também, Daniel Zunschainen, por parar aí o seu dia e falar primeiro com a gente aqui da CNN Brasil. A gente vai tocar aqui em pontos muito sensíveis sobre essa situação, embaixador, até para saber como a embaixada responde ou se manifesta sobre esta avaliação de que o Irã não agiu, mas reagiu uma resposta ao ataque israelense à embaixada do Irã na Síria, que resultou na morte de comandantes militares da Guarda Revolucionária iraniana. É uma ação ou uma reação? Como que Israel observa o que está acontecendo neste momento? Bem, Israel não tomou responsabilidade por este ataque sobre o edifício perto do consulado de Irã, em Damasco. Mas o Irã avalia que Israel está atrás disso e, do ponto de vista deles, provavelmente é reagir. Mas, como disse, é a primeira vez que é um ataque direto do Irã sobre Israel. Isso é uma coisa que não aconteceu no passado e é uma coisa muito grave, do ponto de vista israelense e acho que do ponto de vista mundial. Porque até agora o Irã só apoiou, de uma maneira bem ativa, os ataques contra Israel via próxias, via Hamas, via Hezbollah, via jihad islâmica e outros. Esta é a primeira vez que está fazendo isso de uma maneira direta. Então, não é uma coisa que começou algumas semanas atrás, mas começou pelo menos seis meses atrás com o ataque do Hamas sobre Israel. O Hamas que foi apoiado, treinado e recebeu apoio e armas dele do Irã. Então, estamos numa campanha que está, pelo menos, há 100 meses, já está andando. Então, eu considero que foi um ataque injustificável, porque num momento como esse, todo mundo tenta entender a linha temporal, explicar por que o Irã agiu dessa forma. A avaliação do senhor, como representante do governo israelense, é de que é um ataque injustificável. Não tem, então, uma confirmação de que Israel tem agido contra a embaixada do Irã na Síria? Como eu disse, isso é uma coisa que já está, o Irã está lutando com Israel há mais de seis meses. Mas agora é a primeira vez que está fazendo isso direto da aérea dela para a aérea de Israel. Então, isso é uma coisa sem precedente neste conflito que já acontece há muito tempo. Embaixador, também, fazendo-lhe uma pergunta, pegando esse gancho do que Basília Rodrigues está dizendo, porque a gente tem acompanhado muito cada etapa de uma guerra e também sabendo que a guerra de versões é muito grande quando a gente está num conflito. Você tem uma informação que vem de um país, uma informação que vem de outro. Apesar de todo o trabalho de checagem, é algo muito sensível, porque tem regiões que nem a imprensa consegue acessar, que as pessoas não conseguem acessar para ter com veracidade ali as informações. Porém, nós estamos acompanhando nos últimos tempos o registro desse ataque de Israel a uma embaixada do Irã e essa seria a justificativa para um direito de resposta dos iranianos, inclusive com parte do mundo dizendo poderiam ter escolhido algo mais ofensivo, algo mais pesado, mas escolheram que fosse feito por drones para que pelo menos fosse feita uma resposta, para que pelo menos mostrassem olha, vocês nos atacaram dentro do nosso território, até porque a embaixada é um pedaço do país, do Irã em outro país e nós estamos aqui respondendo. Como o senhor observa isso? Não há nenhuma justificação para um ataque desta natureza, como aconteceu esta noite de Irã para Israel. O fato de que não tivemos lá centenas de mortos neste ataque, isso não foi por causa do Irã, mas por causa do fato que as forças israelenses conseguiram interceptar quase todos os mísseis. Isso não está dizendo que isso é uma coisa que pode ser levada de uma maneira leve, de uma maneira que não é pesada. É um ataque direto de um país, do território dela para o território de outro país. Isso é uma coisa que não aconteceu até agora, uma coisa sem precedente. Não pode justificar isso de nenhum jeito. Embaixador, o senhor que está aí em Israel, isso é super importante, é um relato inloco dos acontecimentos. Há um desencontro de informações sobre o saldo desses ataques iranianos a Israel até aqui. Há vítimas, pessoas mortas ou pessoas que tenham saído feridas destes ataques. Quais são as informações que o senhor tem como embaixador de Israel aqui no Brasil, mas estando no seu país, em Israel, ouvindo os diferentes canais de informações oficiais? Quem foram ou quantas foram as vítimas até agora destes ataques de Irã em Israel? O fato de que não tivemos vítimas foi pelo menos uma menina ferida, de maneira que eu sei, e outras pessoas afetadas por bombas e as coisas, mas não fisicamente. O fato de que não aconteceu, isso não está diminuindo a seriedade e a gravidade deste ataque. O fato de que nós preparamos todos os sistemas de defesa aérea e evitamos as vítimas na verdade israelense, não estou dizendo que isso é uma coisa que pode ser aceitada. Isso é uma coisa que já... Ouvir aí um problema no sinal? Nós estamos... Embaixador, possivelmente o senhor está me ouvindo, nós estamos com a sua imagem, porém não estamos ouvindo a sua voz. Pode ter havido algum problema aqui com o sinal? Reitero que nós estamos conversando com o embaixador de Israel no Brasil, que neste momento não está no Brasil, está em Israel, Daniel Zonshine. A nossa comunicação é via internet e esses problemas, claro, podem ocorrer. Enquanto a gente reconecta, para conseguir ouvir aqui a continuidade da resposta do embaixador, eu vou te contando que a informação que a gente tem é que a CNN acaba de confirmar que começou a reunião emergencial do gabinete de guerra de Israel, ou seja, confirmação neste momento da CNN que começou a reunião desse gabinete de guerra. A ideia é fazer com que essa reunião determine os próximos passos. Então, de que maneira nós devemos responder daqui para frente? De que maneira vai ser o posicionamento de Israel? O fato de a gente ter interceptado... Ah, estamos novamente com o embaixador? Perfeito. Embaixador, se puderes continuar a resposta anterior, por favor, que nós tivemos um pequeno problema no seu áudio. Sim, eu sei. Entrou numa outra chamada e não podia... Sim. Eu disse o fato que... Nós estamos aqui num jogo de números. O fato que nós conseguimos, o que nós preparamos e defendemos nosso público, nossas pessoas, nossos civis, nossas instalações, o fato que nós conseguimos proteger, isso não diminua a gravidade das coisas que aconteceu nesse ataque. O fato é que nós tivemos vítimas não é porque os iranianos não querem criar ou fazer danos em vida de pessoas aqui em Israel. Pelo contrário. O Brasil divulgou um comunicado por meio do Ministério de Relações Exteriores pedindo contenção de todos os lados, do lado israelense e do lado iraniano neste conflito. Conclama a comunidade internacional, pede, claro, faz um apelo pela paz, mas em nenhum momento trata de uma condenação dos ataques. Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito desapontado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, de um país, diretamente da territória dela sobre outro país da territória dela, e o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso, acho que... Como disse, foi desapontado que isso não aconteceu. Ainda tenho expectações do Brasil neste sentido, espero que não vamos ter que continuar com este tipo de mensagens. Embaixador, o senhor falou que ficou desapontado, então, com o Brasil pela ausência da palavra condenação neste comunicado oficial. O senhor acha que esta situação, então, reacente o mal-estar nas relações entre Israel e Brasil? Pergunta lá no Itamaraty, não sei. Acho que a situação foi muito clara. E o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra o outro, deve perguntar lá na Itamaraty ou na cabine do ministro, não sei. Embaixador, antes de encerrar, por favor, mais uma pergunta aqui para o senhor. A gente tem a informação de que agora, neste momento, já teria começado a reunião em Israel, começado a reunião em Israel, sobre como vão ser os passos daqui para frente. O senhor avalia que essa resposta, eu sei que existem muitas questões diplomáticas aqui, não quero parecer nem que estou querendo lhe perguntar algo aqui que eu imagino que o senhor não vai poder responder. Mas, o que o mundo quer saber neste momento é se essa resposta viria diretamente para o Irã, se viria diretamente para os aliados do Irã, ou se, eventualmente, pode ser seguida até a ideia do presidente dos Estados Unidos. Olha, vocês venceram, ou seja, o que tinha de ser feito, já foi feito. Isso é uma coisa que não posso responder, porque, em primeiro lugar, não sei o que acontece, não sei do ponto de vista do reação israelense. Claro que, como disse, é difícil de um país aceitar esta coisa, este ataque direto de outro país na tortura dela. Mas acho que a ideia é esclarecer que esta coisa não pode passar e não pode ser aceitada por Israel. De que maneira, quando, como? Isso é uma coisa que não posso responder neste momento. Embaixador, agradeço mais uma vez o tempo do senhor e ter aberto essa oportunidade de falar primeiro com a CNN Brasil, ainda mais diretamente de Israel. Eu gostaria que você descrevesse as condições de vida do senhor, dos seus familiares, das pessoas com quem já teve contato desde o seu retorno a Israel. A gente fala de um país que sofre pela guerra com o Hamas e agora mais esse conflito com o Irã. Muito obrigado. Espero que, mais rápido que possível, vamos voltar para uma situação mais calma, mais pacífica na nossa zona. Não procuramos guerras com ninguém. Muito obrigada, Daniel Zonshine, embaixador de Israel aqui no Brasil e que neste momento está no território israelense. Agradecemos mais uma vez por o senhor ter gentilmente aceitado aqui essa conversa, principalmente por ser uma primeira entrevista após o aumento do conflito diplomático envolvendo o Brasil e Israel. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Uau, que entrevista importante, hein? 10 horas e 23 minutos. Acabamos de ouvir então, e viabilizado pela Basília Rodrigues, essa entrevista com o embaixador israelense que estava aqui no Brasil. E aí, lógico, eu já faço agora um gancho com a professora Fernanda Manhota, enquanto nós acompanhamos as imagens que estão aparecendo, enquanto nós estamos também conectados com a CNN nos Estados Unidos, e a qualquer momento a gente passa a abrir novamente para vocês, com tradução simultânea, o sinal de lá. Professora Fernanda Manhota, por qual motivo nós temos essa entrevista tão importante do embaixador e o que ela significa, visto que o embaixador não está mais no território brasileiro? Pois é, Elisa, importantíssima a entrevista, primeiro porque nos permite mapear um pouco qual é a narrativa corrente do ponto de vista oficial do lado israelense, então de que maneira esse ataque está sendo enquadrado e qual é, portanto, a expectativa de eventual resposta diante disso. E segundo, porque em se tratando de uma autoridade que ainda, que não esteja no Brasil, representa o interesse israelense junto ao nosso país, permite uma triangulação dessa discussão, do conflito que hoje acontece no Oriente Médio, com o papel do Brasil nesse contexto também. Eu queria fazer alguns destaques, vou começar comentando alguns elementos da entrevista e depois volto à questão do Brasil em particular, porque algumas coisas me chamaram a atenção. Eu abri, Elisa, o nosso papo aqui, dizendo que nós precisávamos nos fazer algumas perguntas para tentar analisar com acuidade esse cenário. Eu disse que era importante pensar o que vitória significa para cada governo, eu disse que era importante se questionar sobre quais os objetivos dos dois países nesse caso e se houvesse uma escalada, como responderiam as grandes potências. E durante a entrevista que a gente acabou de acompanhar, no contexto em que a bola está no campo israelense, nos parece claro, pela fala do embaixador, que a possibilidade de que nada mais ocorra não passa pela cabeça israelense. Então, a ideia que talvez os americanos, por exemplo, desejariam de que o ataque fosse considerado o encerramento de uma troca de farpas entre os dois países e que, portanto, ele não tivesse uma nova etapa, uma tréplica, parece que não vai acontecer. O próprio embaixador disse, usando as palavras dele, que é muito difícil a um país não responder ao que eles entendem como um ataque injustificado. Então, a narrativa é de que foi um ataque, não uma resposta. Isso já é uma informação importante. Além disso, Elisa, quando a gente vai para o tema do Brasil, que é o que eu gostaria de comentar melhor, se a gente tiver condições, em relação ao papel que o embaixador deixa para o gabinete brasileiro. Inclusive, me chamou a atenção que ele disse, quando perguntado sobre a frustração em relação ao documento emitido pelo Brasil, ele disse, pergunte ao gabinete do ministro Celso. Lembrando que Celso Amorim não é ministro, ele é assessor da presidência, mas é tratado como ministro, inclusive, por ter grande ascendência em relação à presidência. E é uma figura particularmente central nesse tema. E aí, para concluir essa conversa, falando do Brasil, Elisa, eu queria chamar a atenção para o fato de que o Brasil vai sendo colocado numa posição muito desconfortável no sistema internacional, porque dois dos seus grandes aliados, no contexto da plataforma BRICS, vão se tornando os alvos ou os elementos centrais que desencadeiam conflitos. A gente já tinha a Rússia na Ucrânia e agora a gente tem o Irã no Oriente Médio. Lembrando que os BRICS ampliados incluem o Irã como um parceiro do Brasil nesse sul global. E só para encerrar, Elisa, nas últimas semanas, a gente comentou aqui na CNN, inclusive durante o 360, sobre as contradições de votações do Brasil no próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil condenou Israel no Conselho de Direitos Humanos em relação aos abusos ocorrentes em Gaza, mas se absteve em casos como, por exemplo, o do Irã e de abusos em relação às mulheres. Então, a pergunta que já há muito se faz no caso da política externa brasileira é se pau que bate em Chico bate em Francisco, viu, Elisa? Reflexão boa, hein? Que nós possamos aqui sempre deixar também as provocações. É lógico que para quem nos acompanha, não é, professora? Você que está conosco aqui às 10 horas e 27 minutos, possivelmente as pessoas tenham posicionamentos, interpretações, mas é muito delicado o momento de conflito, principalmente porque as interpretações, aliás, os fatos, nós trabalhamos embasados em fatos, mas os fatos, às vezes, eles são relativos, porque você tem um conflito de verdades, um conflito de versões nesse momento todo no Oriente Médio, o que aumenta ainda mais a complexidade desse tipo de cobertura. É muito importante poder ouvir a professora. E vamos ouvir agora, atenção, hein? Um brasileiro que está neste momento em Israel, Daniel Segal. Muito obrigada, Daniel, por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Eu quero saber, por favor, se nas últimas horas você ouviu alguma movimentação, se teve alguma percepção sonora de algum ataque ou até o sistema de defesa de Israel e como tem estado o momento aí para você? Olá, Elisa, bom dia. Obrigado pelo convite. Nas últimas horas, não. O clima aqui em Israel, sim, está tenso. E ontem de noite, a maior parte da população passou a noite em claro, com essa tensão toda. Também as crianças, o colégio foi anular, foi cancelado as aulas essa semana, pelo menos nos próximos dois dias. E hoje as pessoas têm que acordar e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. É uma situação bem estranha que a gente vem vivendo aqui, ou seja, ontem à noite está dentro de um bunker com todos os seus filhos e eles não podem ir mais para o colégio esses dois dias. E agora de manhã você tem que trabalhar normalmente. Mas, por enquanto, as coisas estão em silêncio aqui. Nossa, então vocês tiveram de ficar dentro de um bunker porque houve um aviso por parte de Israel, e até quero compreender contigo isso, por favor. Vocês souberam oficialmente antes, chegaram mensagens, algum aviso por parte do governo? Como é que foi esse preparo? Sim, o governo aqui, primeiro eles, assim que sábado de noite, eles soltaram um aviso que por dois dias os colégios estariam fechados. E depois, o horário certo, exato aqui, eu não vou saber, mas por volta das 11 da noite aqui de Israel, eles falaram que os drones tinham saído do Irã e que iam chegar entre duas e cinco da manhã. Então, provavelmente, se iria escutar sirenes. Então, muita gente, como, por exemplo, a minha família, para a gente não ter que acordar no meio da noite alguma coisa assim, a gente já se dirigiu ao bunker, nos preparamos no bunker e ficamos lá, passamos à noite. E, obviamente, é muito difícil você dormir sabendo que tem drones vindo na sua direção e também, logo depois, soltaram mais um aviso que tinham também mísseis, mais de 150 mísseis que foram dirigidas a Israel. E tem que entender que Israel é um país muito pequeno, não é um país grande. Então, a gente chegou a ver, meu filho mais velho, ele saiu um minuto e viu, e se você chega a ver os mísseis passando, os drones passando, e você escuta o barulho mesmo que no local onde a gente estava, a sirena não chegou a tocar. Mas a gente passou toda a noite em claro e dentro do bunker. Nossa, isso é um pavor gigantesco, Daniel. Imagino você com a sua família, seus filhos, vocês receberam, então, a mensagem de que Irã tinha disparado mísseis e também enviado drones. A sugestão, então, era que vocês ficassem dentro de um bunker e era essa a maneira de se proteger, certo? Ficar ali nesse ambiente que tem alguma segurança maior à espera de um novo recado, à espera de que eles avisassem que isso tinha passado? A sugestão oficial foi ficar próximo a um bunker. Só que, como a gente tem, a gente é afortunado, então, a gente tem dentro de casa, a gente tinha um bunker em casa, a gente podia dormir lá, mas tem muitas pessoas que não têm. Então, imagine a situação, você saber que pode tocar o alarme, pode ser que vai tocar e você vai ter que sair com todos os seus filhos para a rua ou para algum lugar público onde tem um bunker para você poder se proteger. O aviso oficial foi próximo ao bunker, mas, como era das duas às cinco da manhã e a gente tem criança pequena, a gente sabia que poderia acontecer e seria melhor a gente já dormir direto e passar a noite no bunker. E desde então, Daniel, vocês receberam alguma nova mensagem? O que tem sido informado para vocês? Não sei se a emissora local também está conectada com isso. Como é que vocês fazem para oficialmente estarem por dentro e até protegidos? Então, existe um aplicativo do governo que avisa quanto tempo você tem para correr até o bunker e se existe algum alarme próximo ao local onde você está. Você também ouve a sirene da cidade também. E é óbvio que as pessoas ficam conectadas nos meios de informação para ver se alguma coisa vai acontecer. Por enquanto, o que a gente recebeu é que realmente agora a coisa está um pouco mais calma, mais silenciosa, mais ou menos, porque ainda no sul de Israel a guerra com o Hamas continua acontecendo. Então, como eu estou no centro, aqui estou um pouco mais longe. E você conhece alguém que mora no local onde esses drones chegaram com maior proximidade, esses mísseis? Como é que está o contato com seus amigos aí no território israelense? Sim, conheço. Inclusive, eu tenho alunos que moram em Jerusalém e a 1h42 da manhã a sirene tocou e eles tiveram que correr para o bunker. Eu tenho família também que mora em Jerusalém que também teve que fazer a mesma coisa ano 42 com criança pequena, no meio da noite, tocou o alarme e tiveram que sair correndo para o bunker e realmente uma situação muito tensa e que dá um certo medo de você não saber exatamente o que vai acontecer. Daniel Segal, agradeço aqui demais a gentileza da entrevista. Nesse momento de tensão, nós temos um conflito que não acabou, que já estava ocorrendo na faixa de Gaza, mas lógico que as últimas horas, diante de um ataque do Irã, isso aumentou a tensão de vocês. Desejo que fique dentro do possível tudo bem para você e sua família. Daniel, muito obrigada. Muito obrigado. Então, relato de um brasileiro e com essas questões tão sensíveis, o governo nos avisou sobre a vinda de drones, porque a gente imagina, imagina você receber uma mensagem dizendo em tanto tempo vai chegar um ataque, então protejam-se. Isso é desesperador, desesperador o que essas pessoas passam no Oriente Médio. Olha, enquanto nós estamos acompanhando aqui as imagens de tudo o que aconteceu no céu de Israel nas últimas horas, a gente traz aqui rapidamente, atenção, a Isabel Mega tem um posicionamento do Brasil sobre o que acontece agora no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores pediu máxima contenção nessas palavras a todas as partes envolvidas no conflito para evitar uma escalada ainda maior. Isabel, queremos ouvir-te, por favor. Bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a CNN Brasil neste domingo. Elisa, olha só, esse posicionamento que você mencionou vem em uma nota oficial do Palácio do Itamaraty divulgada à imprensa ainda ontem à noite, já bem tarde, depois das 11 horas da noite. Esse comunicado foi divulgado manifestando a grande preocupação do governo brasileiro em relação a essa escalada do conflito no Oriente Médio. Essa nota diz ainda que o Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam a máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar os esforços no sentido de evitar uma escalada. É um comunicado breve que afirma ainda que desde o início, desde o período de 7 de outubro, o governo vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento dessas hostilidades. Por enquanto, o governo brasileiro vai ficar ainda com esse posicionamento da noite de ontem. Ainda ontem, o presidente Lula falou com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também se consultou com o ex-chanceler do Brasil, o atual assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Amorim, Celso Amorim, e, portanto, mantém contato a todo momento com essas autoridades. Falei com o Celso Amorim hoje pela manhã, ele mantém esse posicionamento e disse que é preciso acompanhar. O mesmo posicionamento vem do Palácio do Itamaraty. É um domingo de monitoramento, portanto, aqui na capital federal para acompanhar quais podem ser os eventuais novos desdobramentos a partir dessa escalada do conflito com os ataques por drones e também mísseis vindos do Irã em direção ao território israelense. Daqui para frente é um monitoramento, portanto, não há nenhuma reunião agendada nem aqui no Palácio da Alvorada, de onde a gente fala no momento, nem no Palácio do Itamaraty, mas a qualquer momento essa situação pode mudar, viu, Elisa? Agora há pouco, a gente flagrou o presidente Lula em uma caminhada matinal aqui nos jardins do Palácio da Alvorada, acompanhado da primeira-dama Janja e também das cachorrinhas vira-latinhas que são uma gracinha aqui da presidência da República, a Paris e a resistência. Lula passou por nós rapidamente, deu só um bom dia, não fez nenhum comentário a respeito, portanto, desse conflito. Muito obrigada, Isabel Mega. Atualizando, então, essas questões diplomáticas, inclusive, temos aqui uma atualização da Basília Rodrigues em relação à Força Aérea Brasileira. O que exatamente você soube, Basília? Olha, eu falei com o comandante da Aeronáutica, o Marcelo Damasceno, ele disse que a Força Aérea Brasileira está sempre pronta para dar apoio ao nosso povo. Esse é o sentido mesmo do patriotismo, é real, que a gente sabe que faz bem para todos os brasileiros. É uma instituição que está ali, ciente da sua importância, preparada para encaminhar militares, aviões, até a região de conflito em Israel para resgatar brasileiros. Mas ainda não houve uma decisão política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito reuniões, consultas ao embaixador, ou melhor, ao ministro chanceler Mauro Vieira, também ao assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores, sobre a situação, fazendo uma avaliação geral dos brasileiros no local, mas ainda não se sabe se haverá nova missão de repatriação. A FAB informou a nós da CNN que está com todas as aeronaves de prontidão, pilotos, tripulação. O próprio comandante fez circular dentro da instituição que fiquem todos de prontidão, porque se necessário for, vai lá de novo buscar os brasileiros. Basília Rodrigues trazendo para a gente então essas informações muito importantes sobre a Força Aérea Brasileira, resgate de brasileiros. E, neste momento, atenção, temos mais informações na CNN, nos Estados Unidos. Voltamos então ao vivo, às 10 horas e 39 minutos, neste Breaking News e com tradução de Nathalie Graui. Cruzou tanto militarmente quanto psicologicamente. Então, na verdade, meu interesse é que o líder da Guarda Revolucionária disse que isso muda a equação, se forem atacados por Israel, atacarão de volta, basicamente dizendo que isso não ficaria para os aliados, seria feito por o Irã e isso escala muito as coisas de forma grave e vai exigir liderança para diminuir a tensão na região. Porque, claro que Israel e os Estados Unidos estão armados militarmente, mas não significa que nenhuma guerra com o Irã seria fácil. É preciso voltar para as guerras anteriores e elas nunca foram fáceis. Então, o Irã disse que isso é uma resposta àquele ataque, alegadamente conduzido por Israel contra líderes iranianos no consulado em Damasco, na Síria. Em relação a esse ataque, foi um ataque contra líderes militares, e isso é em resposta o Irã diz e manda 300 mísseis, mas não só focados na base militar israelense. Bem, precisamos ver a avaliação dos danos e desse ataque. Eles disseram que o alvo era a base militar de onde saiu o ataque para o consulado. Tem-se dito também que a grande maioria dos drones e mísseis foram abatidos e não chegaram nem no espaço aéreo de Israel. Então, isso mostra que existe um grande poder de dissuasão. Israel tem um sistema de domo de ferro muito sofisticado, com os Estados Unidos auxiliando e outros aliados também no ar. Acho que isso foi muito importante. Cristiane Amambur, muito obrigada por suas informações. Quero falar agora com alguém que tem uma longa carreira nessa situação, que é o general David Petras. Muito obrigado, senhor, por sua participação. Qual a sua avaliação do ataque do Irã? Isso foi uma tentativa de retalhar ou causar muito dano a Israel, ou isso foi só uma amostra de força do Irã, indicando que eles não querem aumentar a escalada desse conflito? Acho que era um pouco mais do último do que o primeiro. É claro que isso é inédito. Nunca houve um ataque de território iraniano. Isso não inclui os aliados na Síria ou no Iraque. Nunca houve um ataque assim no passado. Mas parece que pode ter sido menos do que eles poderiam ter feito, na verdade, se eles realmente quisessem causar danos. Então, me parece um pouco que foi isso que o Irã fez após que... Isso me lembra um pouco depois do que os Estados Unidos mataram a Soleimani. Nesse caso, me parece que houve um coronel que acabou falecendo. Então, tem um pouco desse aspecto nesse sentido, mas, de qualquer forma, é um ataque significativo. O Irã e Israel têm tido essa guerra nas sombras por bastante tempo, mas essa é a primeira vez que o Irã atacou diretamente o Israel de território iraniano, sem usar o Hamas ou Hezbollah ou os Houthis para isso. O que isso significa para o antimédio? Bem, é muito importante e acho que Israel vai ter que tomar algum tipo de atitude em resposta. Fica claro de que os Estados Unidos querem limitar isso, mas mantendo em mente que a principal questão aqui é a segurança de Israel, mas também a questão da navegação no Golfo ou a questão do petróleo e gás que alimentam a economia mundial também. Acho que o Irã também não quer uma disrupção nesse sentido, porque também exportam 1,3 bilhões de barris de petróleo, o preço já está acima de US$ 90 e o preço aumentaria se houvesse uma disrupção da navegação. Então, é preciso entender o que aconteceu, inclusive, com o navio que o Irã alega que tem a ver com Israel. Mas esse é um outro passo em direção a uma escalada. Claro que é do interesse de todos diminuir essa escalada, mas temos que ver qual vai ser a decisão de Israel. O presidente Biden disse a Netanyahu que os Estados Unidos não vão participar em nenhum ataque ofensivo contra o Irã. Qual seria o seu conselho a respeito disso? Bem, isso é uma preocupação e eu acho que há uma consciência sobre isso. Há uma série de ações que podem ser tomadas. Eles podem buscar ataques assimétricos, o ciberespaço e tudo mais. Mas Washington está se encontrando com os outros líderes do G7 para entender quais respostas econômicas e diplomáticas podem ser definidas. No entanto, é preciso olhar para a Gaza, libertar os reféns e também acredito que o Hamas deve ser destruído. Eles ainda têm trabalho a fazer. General Petraeus, muito obrigado por suas informações e sua participação. Vamos agora conversar com... Seguimos aqui ao vivo às 10 horas e 45 minutos. Pessoal, essa entrevista foi muito importante que acabou de ocorrer nos Estados Unidos, porque esse norte-americano, esse general, é um ex-diretor da CIA, o David Petros. E ele disse, além de reiterar o que nós estamos compartilhando com vocês, de que é um ataque inédito, nunca ocorreu um ataque assim de território para território. Você tem os conflitos, eu vou chamar de marginais, as margens dos territórios. Então, você tem os ataques na faixa de Gaza, você tem também os bombardeios que ocorrem por parte do Hezbollah. Mas é a primeira vez que a gente acompanha o território iraniano fazendo um ataque no território israelense. E aí, nosso colega na CNN dos Estados Unidos fez uma pergunta muito relevante, que é o que o senhor pensa sobre a fala de Biden e qual seria, se o senhor ainda fosse da CIA, por exemplo, não falou isso nessas palavras, mas a gente pode interpretar assim, qual seria o seu conselho? E aí ele diz que existe toda uma consciência, uma preocupação de qual seria a melhor maneira de haver uma resposta. E aí ele diz que o Washington está, neste momento, se encontrando com outros líderes do G7 sobre as respostas que serão definidas. Vamos ouvir novamente, é isso? A CNN nos Estados Unidos. Atenção. E já que esse ataque do Irã contra Israel não foi bem sucedido e não causou vítimas e poucos danos, apenas uma garota que ficou ferida no sul de Israel, mas foram 300 mísseis e drones e pouco dano em Israel, 99% desses mísseis foram interceptados. Esse não é um ataque bem sucedido e isso dá ao Gabinete de Guerra de Israel bastante tempo para pensar em uma boa estratégia. E talvez o mais importante, coordenar com os Estados Unidos e outros aliados para que não seja algo que prejudique os interesses dos Estados Unidos, mas, ao contrário, promova. Como o general Petraeus disse, a primeira questão, a principal questão é Gaza. Ainda precisamos libertar esses reféns que estão há 190 dias presos. E já que a conquista tática foi boa e provamos o conceito de operação, agora podemos voltar a focar na questão urgente, que é Hamas, em Gaza. Eles não vão a nenhum lugar, os reféns não foram libertados e precisamos focar nisso. O primeiro-ministro, a Bittanyahu, está sob muita pressão por conta de questões nacionais. O Israel ainda está lutando em Gaza e na fronteira com o Hezbollah, no Líbano. Como tudo pode pesar sobre Netanyahu em relação a essa resposta? Eu posso dizer que, pelo menos por agora, ainda está cedo, mas não parece que o público israelense está pressionando o governo para tomar uma atitude imediata. Vimos, nas últimas horas, em um canal de televisão, vimos uma série de comentadores pedindo uma resposta rápida e forte. Mas a questão é que, ontem, quando o Gabinete de Segurança se reuniu, autorizou ministro de Segurança de Defesa e o ministro da Fazenda, porque eles sabem que, se autorizarem esses três ministros a tomarem uma decisão, eles não terão nenhuma influência no resultado. E aí, o resultado pode ser que não haja uma resposta imediata. Eu acho que é isso que importa. Agora, os elementos mais radicais no gabinete são irrelevantes para uma tomada de decisão. Jonathan, qual o significado do Irã realizar esse ataque de seu território? O senhor postou no X que isso é o primeiro dia de um ataque no Oriente Médio? Bem, eu acredito que sim. E, assim que isso superar o que os ministros disseram no gabinete, eu acho que esse é um momento divisor de águas. O Irã saiu das sombras e não usaram a conveniência de muitos dos seus aliados, que inteligentemente o utilizaram ao redor de Israel, e realmente saíram das sombras e lutaram. E nas leis da guerra, se você é atacado, é preciso retalhar. Caso contrário, você abre as portas para outros ataques. Então, acho que esse é um momento significativo. Eu acho que os iranianos estavam cientes do que aconteceria, das consequências, se atacarem de território iraniano. Então, Israel será forçado a retalhar em território iraniano. E acho que o mais importante é, bem, o que Israel realmente quer atingir. Qual a estratégia? É só uma resposta contra alvos iranianos. Se podemos atingir uma série de alvos e fazê-los sentir a força de nosso ataque, nosso ataque será muito mais efetivo. Ou temos um plano? Queremos diminuir suas atividades terroristas regionais que têm realizado nos últimos 30 ou 40 anos? Ou será que Israel ainda quer usar essa oportunidade e lidar com a questão do programa nuclear? Jonathan e Baruch, muito obrigado por sua participação. Voltamos em instantes. Voltando aqui, então, para o estúdio da CNN no Brasil, é fantástico que nós tenhamos acesso a tudo isso, tradução simultânea, que você fica sabendo o que essas autoridades importantíssimas no território norte-americano, de que maneira elas avaliam, porque são pessoas militarmente muito gabaritadas e experientes. Há exemplo do ex-diretor da CIA, que eles estavam agora há pouco ouvindo. Neste momento, nós estávamos, então, com repórteres e com entrevistados e o Âncora fez o questionamento a respeito da popularidade de Netanyahu. E essa é uma questão aqui que até vou aproveitar para emendar com o Michel Gavendo, que também está com a gente, porque existe uma dúvida, não é, Michel Gavendo, sobre se o povo de Israel estaria pressionando ou não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, se Netanyahu está agindo, levando em conta essas questões do povo de Israel, porque é um grande debate, né, se você está fazendo algo que diz respeito ao conflito exatamente, ou se você está considerando todas as questões de popularidade, que também pautam uma guerra. Como é que tem estado esse debate por aí, Michel? Elisa, por enquanto o debate vem acontecendo no nível ministerial. Há uma consciência aqui na população em Israel de que a guerra, ela não começou agora com esses ataques do Irã, começou em outubro e que ela vai ser longa. Desde o início, as autoridades israelenses vêm afirmando que seria necessário pelo menos um ano para acabar com as capacidades militares e políticas do Hamas na faixa de Gaza, e também para diminuir as capacidades militares do Hezbollah no sul do Líbano. Isso porque já era previsto o envolvimento do Irã, ou seja, era um cenário previsto, a Força Aérea Israelense e os sistemas de defesa do país estão preparados, ou pelo menos Israel agora apresenta essa defesa contra os 300 mísseis e drones lançados pelo Irã como uma vitória. E é isso que Netanyahu fez até agora. Ele fez uma breve declaração, uma breve publicação no X, no antigo Twitter, dizendo conseguimos frear, conseguimos nos defender e juntos vamos vencer. Essa foi a única manifestação pública de Netanyahu em relação aos ataques iranianos até agora. Ele está reunido aqui atrás com o gabinete de guerra e antes do início da reunião, o ministro Benny Gantz, que representa a parte da população mais moderada, ele disse que Israel vai responder ao Irã, mas que vai escolher o momento certo e o local certo. Ele disse que a prioridade é montar ou conseguir uma coligação regional que envolva outros países, não só da Europa, não só os Estados Unidos, como também países do Oriente Médio que têm interesse em frear tanto o desenvolvimento atômico do Irã quanto a influência iraniana e o armamento de grupos que atuam em outros países. Ele não disse exatamente quais países, mas a gente sabe que o Irã tem influência no Líbano, na Síria também e também no Iêmen e em outros países da região como o Iraque. Há outros ministros que representam a parte de direita, a visão direitista e até de extrema direita de Israel, são os ministros que pedem uma ação imediata. Foi citado aí na programação da CNN Internacional, dois ministros, o ministro da Segurança Pública Itamar Benzir, que é um ministro de extrema direita, e o ministro das Finanças, Betzalel Spotlit. Eles exigem uma resposta imediata de Israel, um ataque imediato de Israel contra o Irã, porque eles dizem que aqui na região qualquer demonstração de fraqueza, ela pode ser entendida com um convite a mais ataques. O Betzalel Spotlit, ministro das Finanças, disse que se Israel não responder de maneira dura e imediata em um território iraniano, então o país vai deixar as consequências dessa guerra para as próximas gerações. Então, de um lado, a população representada mais moderadamente pelo ministro Benigantes pedindo calma, dizendo que Israel precisa também ter apoio internacional e apoio dos países da região para responder ao Irã na hora e no momento certo, e a extrema direita pedindo um ataque duro e imediato de Israel. Eles dizem que se Israel não tivesse adotado essa posição de aceitar ataques, por exemplo, contra o que vieram por parte do Hamas nos últimos 20 anos, eles alegam que os ataques do dia 7 de outubro não teriam acontecido e eles fazem um paralelo com essa situação. Eles dizem que, olha, se Israel não responder diretamente, de maneira dura, contra o Irã, isso vai dar uma mensagem para os iranianos de que o país é fraco e o país pode ser atacado. Então, a gente tem agora duas visões diferentes, o problema aqui é que a extrema direita é que mantém a coligação de Benjamin Netanyahu, que mantém o governo de Netanyahu, que vem sofrendo bastante pressão também popular, muitas manifestações, e aí entra a questão também dos reféns que estão com o Hamas, a população exigindo que seja feito algum tipo de acordo com o Hamas. Apesar da pressão americana e apesar da pressão pública em Israel, esse acordo não saiu, já são seis meses em que mais de 130 israelenses continuam nas mãos do Hamas. Então, a gente tem Benjamin Netanyahu numa posição de que ele precisa tomar uma atitude, responder ou contra-atacar ou responder a esses ataques do Hamas, ao mesmo tempo ele sofre também a impressão de Joe Biden. Joe Biden disse para Netanyahu que Israel deve aceitar essa defesa de ter evitado um desastre maior com esse ataque iraniano, deve ser aceito por Israel como uma vitória e que o país deve segurar agora e esperar e manter a calma e não reagir de maneira imediata. E a extrema direita pedindo para o país, para Israel, para a Netanyahu levar o país para uma resposta imediata e dura contra o Irã. Michel Gavendo trazendo para a gente informações muito importantes neste momento, Michel que está com os pés no território israelense. Michel, você citou que você está próximo ao local, se eu tiver entendido errado, por favor me corrija, que você está próximo ao local onde está ocorrendo a reunião neste momento e só para reiterar para quem assiste a gente aqui na CNN Brasil, nós sabemos exatamente quem está presente na reunião ou temos algumas informações assim por cima? Não sei se eles divulgaram oficialmente quem estaria na reunião. Elisa, essa reunião de hoje é uma continuação da reunião do gabinete de guerra ontem. Esse gabinete de guerra foi montado em outubro com o início do conflito com o Hamas e ele contém, claro, o Benjamin Netanyahu, os chefes dos setores de inteligência e do setor militar, o comandante-chefe das forças armadas e alguns ministros como o Benny Gantz e o ministro da defesa, Yov, Galant, é claro também, que é um gabinete pequeno, é um gabinete reduzido que toma as decisões finais. Depois disso é um gabinete maior que envolve os ministros que dão sustentação ao governo e depois também uma reunião total de todos os ministros e não aqueles que não fazem parte também do gabinete que toma as decisões finais de um ataque ou das ações militares israelenses. Nesse momento está reunido aqui atrás o gabinete de guerra, que é o gabinete reduzido, Benjamin Netanyahu, ministro da defesa, o ministro Benny Gantz, que representa uma parte que dá sustentação também ao governo e os chefes da defesa. Depois é possível que seja uma convocada, uma reunião no gabinete maior e aí sim a decisão pode ser tomada final sobre a reação de Israel. Acontece que ontem, na reunião de ontem, os ministros da direita impediram que votaram contra, aliás, a decisão de que Benjamin Netanyahu, Benny Gantz e Oav Galant, os principais ministros do governo israelense, eles foram autorizados pelo gabinete de guerra a tomar uma decisão final. Acontece que os ministros da direita se opuseram, disseram que não, vetaram essa decisão, por isso que hoje há necessidade de uma nova reunião. Benny Gantz é a favor de uma resposta de Israel pensada junto com uma coligação local e internacional e os ministros da extrema direita exigindo que Israel tenha uma resposta dura militar em território iraniano, Elisa. Pois é, você tem um lado querendo uma resposta muito mais pesada, outro lado tentando ver de que maneira a diplomacia tem de participar desse tipo de decisão para evitar que haja o aumento do conflito. E o Michel Gavendo, para você que está conosco aqui na audiência da CNN Brasil, você sabe que a qualquer momento com essa informação divulgada, Michel está ali nas proximidades dessa reunião. Além de estarmos com o Michel Gavendo, deixa eu reiterar que nós estamos com os olhos muito conectados na programação da CNN nos Estados Unidos. Em instantes nós teremos uma nova rodada de atualizações e no mesmo momento pode ter certeza que a gente já vai compartilhar com vocês o que eles estão dizendo. Também estamos aqui com companhias intelectuais que nos ajudam a compreender o conflito e a interpretar todas essas mensagens que são liberadas pelos governos em todo o planeta e lógico que chega do Irã e chega de Israel. Nathalie Hoff, mestre em ciências políticas, é nossa convidada aqui também. Professora, muito obrigada por juntar-se a nós e a professora Fernanda Manhota. Bom dia, é um prazer estar aqui para conversar com vocês, ainda que sobre situações tão complicadas, então é um prazer conversar e poder colaborar aqui com a professora Fernanda também sobre esse assunto. Perfeito, por isso que é tão importante que nós tenhamos o olhar gabaritado de vocês. Professora Nathalie ou Nathalie? Não quero cometer essa deselegância. Nathalie. Perfeito. Professora Nathalie, pegando um gancho agora sobre o que Michel Gavendo estava dizendo e acompanhando, existe então um lado que sugere que a resposta seja pesada e um outro lado que sugere então que exista uma parcimônia maior nesse tipo de resposta. Por qual motivo isso é importante? Se nós tivermos uma resposta muito pesada diante do conhecimento da senhora, o que nós podemos, o que o mundo poderá acompanhar? Aliás, perdão, perdão, não, professora, a CNN nos Estados Unidos, é isso? Só um instante, professora, desculpe. Vamos ao vivo novamente, atenção, neste Breaking News, a CNN nos Estados Unidos com o Clarissa Visto a todas as semanas com demandas para que Benjamin Netanyahu renuncie. Por outro lado, há uma coalizão linha dura exigindo uma resposta dura para restabelecer a dissuasão, mas eles não fazem parte, esses ministros, nem a Dura, não fazem parte do gabinete de guerra e somente os três membros do gabinete de guerra e os observadores vão poder tomar uma decisão e saberemos nas próximas horas. Muito obrigado, Clarissa, muito obrigado por todas as informações. Vamos falar com David Sanger, que fala sobre a Casa Branca, ele é do New York Times e ele é um analista político. Ele também tem um livro que foi lançado. Bom, temos ali então a continuidade de conversas agora com convidados, com analistas, após termos ouvido então Clarissa Ward, que está acompanhando o conflito. Professora, por qual motivo é importante essa dosagem, essa dosimetria de como haveria de ocorrer a resposta de Israel? Perfeito. Eu acho que os eventos que a gente acompanhou ontem à noite são eventos que trazem um marco muito importante para as relações, para a compreensão das relações entre Israel e Irã, que são relações que sempre aconteceram de maneira tensa e complicada, então são dois estados que estão imersos em relações conflitivas já há muitas décadas, mas esses conflitos aconteciam de maneira um pouco mais nebulosa, então até essa referência de falar que era uma guerra que acontecia nas sombras, com o Irã se utilizando de proxy wars e Israel ali de assassinatos. Então a gente tinha uma relação, uma espécie quase de uma guerra fria entre esses dois países ali na região, que era conflitiva, mas a partir do ataque de ontem, quando o Irã atacou o território israelense, a gente tem uma nova, um marco significativo por conta do que isso vai significar para os israelenses e o tipo de resposta que Israel vai dar vai impactar diretamente na possibilidade de escalamento, de a gente assistir uma escalada nesse conflito. O Irã ontem empreende esse ataque e ele deixa claro que foi uma ação de defesa, inclusive dizendo que para ele estaria concluído no comunicado que foi soltado, mas agora para a gente saber como isso vai se desenvolver, a gente depende de acompanhar a decisão que Israel vai tomar e se essa decisão for de empreender um ataque mais agressivo, isso pode aumentar o risco de escalada das tensões. O status quo das relações entre Israel e Irã, na minha opinião, já se alteraram. A gente com certeza vai assistir tensões mais elevadas e talvez um recurso à violência com mais frequência daqui para frente. A questão é como a decisão de Israel, a resposta de Israel ao ataque de ontem, como isso pode gerar, até mesmo no curto prazo, chances de uma escalada regional do conflito, inclusive podendo ou não arrastar as potências ocidentais para essa situação. Eu acredito que a expectativa dos atores nesse momento é de tentar conter o máximo possível e a gente vê que a gente tem uma corrente dentro de Israel que entende o risco dessa escalada e que uma guerra de longo prazo com o Irã vai ser muito difícil de ser travada ali para Israel. Então, eu acredito que existem esses atores que entendem esses riscos e também que entendem a necessidade de coordenar muito bem o que vai ser realizado, a resposta de Israel com os seus aliados, no caso, sobretudo nos Estados Unidos. Muito importante ouvir isso, né? De qual haveria de ser essa dosimetria da resposta? O mundo está atento a isso neste momento. De que maneira vai haver uma resposta ou se defender-se da maneira como conseguiram já teria sido a resposta? Joe Biden deixou isso em alerta. Vocês já venceram a resposta. E isso tem uma mensagem, não é, professora Manhota? Uma mensagem muito grande. E aproveito aqui para acrescentar mais uma questão. Até que ponto esse ataque ou resposta do Irã serve como uma oportunidade para os reféns serem uma moeda de troca para Israel? Pois é, Elisa. De fato, tudo vai entrar agora como oportunidade de barganha. Não resta dúvida de que isso pode aparecer num eventual processo de negociação. Inclusive, alguns analisam que uma eventual saída ou resposta israelense, justamente para não escalar o conflito, poderia ser não um ataque direto ao território iraniano, porque isso, de fato, seria bastante grave, considerado uma resposta muito incisiva e aí sim com capacidade de desestabilização regional e global muito grandes. Portanto, a saída, por exemplo, poderia ocorrer via novas operações em Rafá, via operações mais agressivas dentro do próprio território israelense ou diretamente ligadas a grupos que são proxy, que são, digamos, intermediadores do Irã, como é o caso, que a gente já comentou aqui, do próprio Hamas ou do Hezbollah no sul do Líbano, enfim, e em outros lugares. Eu queria aproveitar isso que falava a professora Nathalie e também um pouco do que nós discutíamos mais cedo, Elisa, para trazer novamente à tona a importância de pensar quem fala pelos países. A gente falou agora há pouco sobre as coalizões e as dificuldades de criar consenso no próprio gabinete israelense, porque existem várias alas e cada ala defende uma dosimetria diferente, uma saída diferente para esse conflito e me parece que também do ponto de vista das potências, isso é uma realidade. No final do dia, ninguém vai se manifestar e declarar uma decisão definitiva sem consultar aqueles de quem depende. E a gente está falando aí de países como Estados Unidos, Rússia e China, que estão sendo levados a reboque nessa confusão. No lado americano, Elisa, que a gente está vendo como sendo, nesse momento, o mediador desse diálogo, né, o Joe Biden e a sua equipe estão tentando manter, como a gente costuma dizer, os adultos na sala e evitar uma escalada maior. E parte das razões que leva o Biden a desempenhar esse papel, é claro que tem a ver com estabilidade internacional, ele não quer que vidas humanas, enfim, sejam ainda mais violentadas pela guerra, como a gente já tem várias em andamento, mas também por razões muito objetivas de política doméstica e que tem efeito eleitoral nos Estados Unidos, Elisa. E aí, eu devo dizer que os Estados Unidos estão sendo levados por um rebote internacional que vão afetar o governo Biden nessa tentativa de reeleição, o governo Biden está muito preocupado com isso. Veja que nas últimas semanas, Elisa, a gente tem Rússia e Ucrânia num conflito que não tem horizonte para acabar. A gente tem agora Irã e Israel nessa escalada que a gente não sabe onde vai dar. E a gente ainda tem, para não deixar de fora do conjunto todo da obra, a Venezuela, as eleições e toda a confusão envolvendo o acordo de Barbados. Se a gente somar Venezuela, Irã e Rússia, independente das questões militares, só olhando para o petróleo, a gente já tem um revés econômico internacional amplo e para os Estados Unidos em particular. Lembrando que, do ponto de vista eleitoral dos Estados Unidos, o tema prioritário que mobiliza o eleitor, segundo todas as pesquisas, é o tema econômico puxado pela inflação. Inflação que está muito ligada ao mercado de combustíveis, sobretudo do petróleo. Então, para o Biden, também é importante conter o Irã, não só pelas questões geoestratégicas mais imediatas e de violência, mas também porque ele fala em nome de um governo que tem um interesse. Assim como no governo israelense, nós temos as alas que cada uma fala representando seus próprios interesses. E isso já vem também, Elisa, como um prenúncio de o que deve acontecer do lado americano em relação a esse conflito e que é muito importante. A gente vai tendo aos poucos os recursos drenados cada vez mais da Ucrânia. Então, o Congresso americano vai abandonando o direcionamento de verbas para a Ucrânia, vai se tornando cada vez mais difícil aprovar verbas para a Ucrânia e esses recursos vão indo para Israel. Só que dentro do governo americano também tem essas divisões de alas que vão se perguntar, afinal de contas, esse dinheiro é para Israel? Esse dinheiro é para o Netanyahu? Esse dinheiro é para estimular a direita que o Netanyahu representa ou é para defender Israel, que é um aliado de um inimigo comum que nós temos, que é o Irã? Veja como as coisas vão se cruzando e vão ficando complicadas, viu, Elisa? Totalmente complicadas e há sanções que podem ocorrer, tanto que nós temos até muitas pessoas conectadas com o mundo econômico no Brasil observando como é que tem sido esse ritmo da guerra neste momento, até que ponto isso pode afetar o valor do dólar aqui para a gente, até que ponto isso pode afetar também a questão dos barris de petróleo e tudo isso tem sido observado com muita atenção por parte de todo o planeta. Priscilia Asbeck também está com a gente, atenção, trazendo uma informação neste momento. Reunião dos líderes do G7 para discutir o ataque do Irã, que deve começar, e Asbeck, já começou? Eu ia dizer que deve começar em instantes, mas a gente tem a informação de que já começou, é isso? Exatamente, prevista então para as 11 horas do horário do Brasil, as duas horas do horário local, então deve já ter começado essa reunião, Elisa, então entre os líderes do G7, a reunião que foi convocada pela Itália, que está na presidência do G7, lembrando que o G7 reúne Estados Unidos, Canadá, Itália, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. E essa reunião, segundo as informações que já chegam desses países europeus que participam, também dos Estados Unidos, deve ser uma reunião para tentar dissuadir Israel, de fazer uma contra-ofensiva que seja uma antessala para uma escalada da guerra e para um ciclo de retaliação entre Israel e Irã. Essa é a mensagem que o G7 deve passar e deve discutir nessa reunião que acontece hoje. Então, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, por exemplo, disse que o governo italiano reitera sua condenação dos ataques iranianos contra Israel e que expressa uma forte preocupação com uma desestabilização da região. Também o ministro de Relações Exteriores italiano disse que espera que o governo israelense mostre uma moderação em sua resposta, também disse que espera que o bom senso prevaleça, já que Israel já mostrou uma vitória militar, como vocês estavam discutindo aí no estúdio. Então, a expectativa desses líderes é que Israel mostre que, como conseguiu interceptar a maioria desses mísseis e drones, não precisa fazer um contra-ataque mais amplo. Também o presidente americano Joe Biden tinha falado mais cedo que os Estados Unidos não vão contribuir com uma ofensiva de Israel ao Irã, uma eventual ofensiva. Então, há uma distinção clara entre a defesa que os Estados Unidos ajudam Israel a fazer e o que poderia ser uma ofensiva. Então, os Estados Unidos deixam claro que vão apoiar Israel na sua defesa, mas não querem uma nova ofensiva para não haver uma escalada das tensões na região. A mesma posição também é mostrada pelo Reino Unido, também pela Alemanha, que se manifestam dessa forma, tentando evitar uma escalada da tensão na região. Também há informações sobre o apoio, tanto das forças francesas quanto das forças britânicas, na interceptação desses mísseis e drones que atingiram, que tentaram atingir Israel ao longo da madrugada desse sábado, no início da noite do sábado e madrugada desse domingo. Então, informações de fontes francesas conversaram com a CNN e dizem que os franceses estão em alerta máximo desde que as tensões começaram a aumentar na semana passada. E a França tem tropas no Líbano, no Iraque, no Kuwait, no Qatar e também nos Emirados Árabes Unidos e também tem uma presença naval no Golfo Pérsico. Então, também relatos de fontes francesas que dizem que a França pode apoiar também Israel nessa defesa de eventuais novos ataques do Irã. Também o porta-voz das forças de defesa israelense, Daniel Hagari, disse que os Estados Unidos, o Reino Unido e a França agiram durante os ataques iranianos a Israel para fazer essas interceptações. O Reino Unido falou sobre isso abertamente. A França ainda não teve nenhuma fonte oficialmente, nenhum porta-voz oficialmente que confirmou que ajudou a fazer essas interceptações, mas então o governo israelense falando que isso aconteceu. Também queria trazer uma análise, Elisa, mais histórica sobre o que está acontecendo. Então, essa tensão que acontece entre Israel e Irã já é uma tensão que vem de décadas, de um antagonismo que vem de décadas e agora essa resposta de Israel vai definir o que vai acontecer nos próximos passos. O que se dizia recentemente, o que se disse recentemente é que Israel e Irã viviam uma guerra por procuração, uma guerra fria ou uma guerra nas sombras. E a análise que se faz agora é que essa guerra saiu das sombras com esse primeiro ataque que acontece diretamente do Irã a Israel. Então, um ataque mais direto e não um ataque às sombras ou um ataque por procuração pode escalar muito esse conflito. Por que se fala em ataque por procuração, em uma guerra nas sombras ou uma guerra fria? Porque os ataques que eram trocados entre Israel e Irã até o momento eram ataques que Israel fazia pontualmente alguns alvos iranianos ou grupos milicianos que são apoiados pelo Irã. Ataques ao Hezbollah, por exemplo, que é um grupo apoiado pelo Irã no Líbano ou então o Irã também fazia ataques por procuração, como se diz aí nas relações internacionais. Seriam ataques que são feitos por meio de grupos que são apoiados pelo Irã, como é o próprio caso do Hamas e também do Hezbollah. Ainda que o Irã tenha negado participação nos ataques de 7 de outubro e a própria inteligência americana tenha dito que o Irã não sabia sobre esse ataque que aconteceu feito pelo Hamas no dia 7 de outubro que desencadeou a guerra entre Israel e o Hamas. O que se sabe é que, de fato, o Irã financia esses grupos radicais. O Irã é uma república islâmica que passou pela Revolução Islâmica em 79. Isso fez com que a monarquia fosse deposta no país e um governo que, regido pelos preceitos do Alcorão, se instaurasse dentro do Irã a partir de 79. E depois, desde então, desde 79, se iniciou uma disputa de poder no Oriente Médio entre Irã e Israel. E essa disputa entre Irã e Israel também pode ser uma disputa entendida entre os judeus e os islâmicos. E, desde então, essas hostilidades já existem. Então, para finalizar, Elisa, a análise que se faz é que é uma tensão que já existe há décadas, mas que acontecia nas sombras, acontecia nessa guerra por procuração e que agora essa guerra é trazida para a luz. Essa guerra que estava nas sombras é trazida para a luz. A ver quais são os próximos passos, se essa guerra vai permanecer mais às sombras ou se ela vai vir para a luz. Isso pode iniciar, então, esse ciclo de retaliação com grandes respostas de ambas as partes. Eu volto com você. Priscilia Asbeck trazendo, então, o que ocorre agora. Líderes do G7 discutindo esse ataque do Irã. De que maneira isso deve ocorrer daqui para frente? E, no mesmo instante que ocorre essa reunião dos líderes do G7, os ministros israelenses, atenção, hein? Michel Gavendo acabou de contar isso para a gente. Eles estão reunidos, neste momento, em Israel, avaliando como deve ser a resposta. Se vão seguir um pouco mais a linha até dos Estados Unidos, Joe Biden fez um, vamos chamar de elogio a Netanyahu, dizendo, ó, vocês venceram. Ou seja, vocês venceram esse conflito que acabou de ocorrer. Vocês saíram por cima do ponto de vista de terem evitado problemas maiores com todo o sistema de defesa. Então, parte dessa reunião entre os ministros em Israel defende que a resposta já ocorreu. Você tem parte também com um olhar mais ferrenho de temos de atacar a altura ou mais, porque é inaceitável o que fizeram. Atacaram o território iraniano atacando o território israelense, que é o que Asbeck estava contando para a gente. O que a gente acompanha, por exemplo, de seis meses para cá, você tem as margens duelando. Você não tem o território iraniano atacando Israel ou, ao contrário, você tem o conflito com o Hezbollah, o conflito com o Hamas na faixa de Gaza. Só que agora é como se nós tivéssemos subido um degrau. Parte de quem observa esse conflito diz que foi um ataque feito pelo Irã e parte diz que foi uma resposta ao ataque de Israel a uma embaixada do Irã no território sírio. Complexidade imensa e que você acompanha com a gente aqui neste Breaking News. Inclusive, temos agora Diego Mendes, trazendo então da Central de Informações da CNN Brasil as atualizações. O que está ocorrendo agora? Inclusive, que o ministro de guerra de Israel, Benny Gantz, disse que o país vai cobrar um preço do Irã. É isso, Diego? Bom dia, Elisa. Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo. Exatamente. O ministro do gabinete de guerra israelense, o Benny Gantz, ele disse nesse domingo aí, após todos esses ataques iranianos de drones e mísseis contra Israel, que o país exigirá um preço do Irã de maneira e no momento que for conveniente a eles. Segundo o Gantz, o Irã encontrou uma força do sistema de segurança israelense, fazendo aí uma referência aos danos mínimos causados nos ataques envolvendo centenas de projéteis. O Gantz disse também que o ataque mostrou que o mundo estava claramente unido a Israel face ao perigo, mas ressaltou que este evento ainda não acabou. Ele citou aí também a necessidade de construir uma coligação regional e extrair um preço do Irã de forma e no momento que convém a Israel. Ele deixou isso bem claro, Elisa. Gantz também disse que Israel ainda precisa trazer para casa os reféns e proteger as fronteiras do sul e do norte para que essas pessoas que evacuaram suas casas perto dessas fronteiras possam voltar para suas casas, Elisa. Diego Mendes, trazendo para a gente então essas atualizações, eu aproveito até para fazer um gancho com a professora Nathalie Hoff, mestre em ciências políticas e bastante conhecedora dessas questões internacionais, sobre a dosimetria dessa resposta. Professora, a gente tem a reunião dos líderes do G7 e também a reunião no território israelense. Até que ponto que o G7 discutir pode influenciar, pode ser visto com credibilidade? Ou seja, qual a força de sugestão o G7 tem em cima da decisão de Israel, professora? Eu acredito que isso que vai ser discutido no âmbito do G7 e principalmente aquilo que os Estados Unidos vai sugerir como o principal ou o caminho mais apoiado por esses aliados que são tão importantes para Israel que essas decisões elas podem e devem gerar impactos significativos em como Israel vai se portar. Porque quando a gente pensa nessa decisão sobre como Israel vai proceder, como ele vai responder ao ataque iraniano, a gente tem aqui dois caminhos como a gente estava conversando antes. Um grupo que apoia uma resposta mais dura, mais agressiva e outro grupo que pede um pouco mais de parcimônia considerando os riscos, tentando calcular ali os riscos que isso pode trazer para o país. No caso desse grupo que apoia uma resposta mais agressiva, a gente percebe que essa busca por responder de maneira rápida também está muito vinculada com tentar capitalizar um pouco em cima do ataque iraniano, tentando trazer, angariar mais unidade interna, já que o governo tem sido muito pressionado por conta do conflito em Gaza e da questão dos reféns que ainda não foram resgatados. e também internacionalmente, já que aquele apoio irrestrito dos países a Israel que a gente assistiu lá em 7 de outubro, principalmente dos países ocidentais, Estados Unidos, os países europeus, que são aliados importantes, esse apoio começa a ser um pouquinho mais enfraquecido nos últimos tempos à luz das pressões internas, que começam a pressionar esses governos para que eles cobrem um cessar-fogo, uma posição mais humanitária do governo de Israel ali em Gaza. Então, eles tentam capitalizar nisso para tentar angariar essa maior unidade em torno de Israel e tirar a Gaza um pouquinho do centro das discussões que têm gerado problemas para o governo do Netanyahu. Mas, ao mesmo tempo, essa decisão precisa levar em conta o grau de apoio que o Israel vai conseguir dos países que são seus aliados ali na região e que são super importantes para que ele se mantenha como um ator importante dentro do contexto de balança de poder regional do Oriente Médio. Então, ele precisa considerar até onde os Estados Unidos estariam dispostos a dar apoio em uma ofensiva israelense se ela acontecer de uma maneira mais alargada. O que, nesse momento, me parece que os Estados Unidos estão comprometidos apenas com a defesa de Israel e não estão ali dispostos a se envolver num conflito mais alargado, até porque isso vai trazer impactos eleitorais para o Biden e possíveis impactos sistêmicos muito significativos. Então, certamente, essa reunião do G7 é bem importante para a gente entender como os países, os principais aliados de Israel estão dispostos a atuar nessa situação, nesse conflito para apoiar Israel, para dar base para qualquer atitude, para qualquer seleção de caminhos futuros que o país vai tomar. Professora Nathalie Hoff, trazendo, então, todo o seu olhar em relação a essa resposta, portanto, neste momento ocorrem duas reuniões importantíssimas. Reunião do G7, liderado pela Itália, reunião também dos ministros israelenses. Neste momento, às 11 horas, 26 minutos pelo horário de Brasília, esses ministros estão dentro de uma sala, a portas fechadas, fazendo essa reunião. A ideia é que haja uma decisão sobre como responder o Irã. Agora, se essa decisão vai sair, neste momento, de dentro dessa sala, é o questionamento de todo o planeta. E, professora Fernanda Manhota, a importância do posicionamento dessas big nações, por exemplo, a gente trouxe agora há pouco as questões dos Estados Unidos, as principais autoridades internacionais vêm se manifestando, então, após esse ataque histórico, sem precedentes do Irã contra Israel. O presidente dos Estados Unidos, professora, disse que condena os ataques, nos mais fortes termos, destacou que os militares americanos ajudaram a derrubar os drones, ajudaram também a derrubar os mísseis, ainda reafirmou o que chamou de firme compromisso do país com a segurança de Israel. E agora eu trago a China. O que essa big potência está falando sobre essas imagens que você está vendo aí, de horas atrás? A China manifestou-se através de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. Também demonstraram profunda preocupação com o Oriente Médio. E o governo de Xi Jinping apelou que as partes envolvidas mantenham calma e exerçam moderação para evitar a escalada de tensões. Vou até repetir essa frase. Xi Jinping disse, mantenham calma para que não haja a escalada de tensões. O país ainda pediu que a comunidade internacional desempenhe um papel construtivo na manutenção da paz. Professora, é tão importante a gente pegar essas falas dessas big lideranças, para ver de que maneira eles estão, no dito ou no não dito, nas entrelinhas, se posicionando. De que maneira a gente interpreta essa fala de Xi Jinping? Mantenham calma, moderação para evitar a escalada de tensões. Pois é, Elisa, num mundo em que a gente tem a escassez de consensos, e principalmente entre as grandes potências diante de diversos conflitos, esse é um raro caso de uníssono. Estamos todos falando mais ou menos a mesma coisa, talvez por razões diferentes, mas Estados Unidos, China, Rússia e várias outras potências europeias, enfim, têm feito um apelo na mesma direção. Não interessa a nenhum desses atores ser levado ao centro de mais um conflito, a desestabilização regional, internacional, sistêmica, que essa guerra pode causar. Há, inclusive, possibilidade de uso de armas letais de grandes proporções, como é o caso de eventuais armas nucleares e tudo isso. Então, é um caso daqueles raros em que, até o momento, nós temos todas as potências do mesmo lado. Do mesmo lado, leia-se, do lado da manutenção da estabilidade, da desescalada, da dissuasão desse conflito. No caso da China, Elisa, eu estava há pouco falando sobre o contexto interno americano e o porquê que o Biden se posiciona dessa forma. No caso da China, agora, abrindo um pouco essa caixa de Pandora, o elemento, ele é estratégico e também econômico. A China, para quem nos assiste e ainda não sabe dessa informação, ela é muito dependente ainda hoje, do ponto de vista econômico, das importações de petróleo que vem, sobretudo, no caso desse país, do Golfo. Então, uma guerra que abarque países que estão nesse território, nessa parte do mundo, vai criar um problema de abastecimento bastante severo para a China. Então, a China, hoje, ela evita, por, entre outras razões, um conflito maior nessa região, a começar pela questão do petróleo. Mas não é o único tema, Elisa. Além da questão energética, nós temos também uma questão geopolítica que tem a ver com a implementação do principal plano externo da China, do governo Xi Jinping, que é a Belt and Road Initiative, um programa de infraestrutura que compreende vários continentes no mundo e que passa por essa parte do planeta também. Então, o Xi Jinping não quer ter problemas com o seu grande projeto de ampliação do poder chinês mundo afora e, inclusive, já manifestou no passado interesse em ressignificar a imagem que a China tem em algumas regiões, incluindo no Oriente Médio, tentando se colocar como mediador de conflitos. Então, a gente tem uma China que olha de maneira, digamos assim, multitemática para para Israel, para Irã, para o Golfo como um todo e que não vê ali uma necessidade ou uma, com boa vontade, uma alteração desse status quo. Então, chama a atenção. E eu queria também, Elisa, falar sobre o G7 para justamente tocar num ponto que você disse, o que está nas entrelinhas. Quando o Biden fala do G7, a maneira como ele se dirigiu me chamou um pouco a atenção. Ele disse que o G7 daria uma resposta diplomática unida ao Irã. E isso faz diferença. É claro que se espera, das potências ocidentais, que haja uma condenação do ato violento, enfim, que ocorreu do Irã contra Israel. Isso passa pelo óbvio. Praticamente todos esses países do G7, de maneira individual, já condenaram esse ataque. Então, não surpreenderia que, do ponto de vista coletivo, de grupo, isso também aparecesse num eventual comunicado. Mas chama a atenção se esse for o tom do comunicado. Porque o comunicado, ele pode assumir o tom de vamos desescalar, entender que isso está resolvido e tentar, pela via diplomática, construir consensos para que a estabilidade reine, todos possam se favorecer dessa estabilidade. Isso é um caminho. Ou ele pode ser um mecanismo, um meio de apoio a Israel e de condenação ao Irã, como estando no centro desse debate. Se o documento do G7 vier em linha com essa narrativa de vamos unidos manifestar o nosso apoio a Israel e aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, condenar o Irã, se essa for a mensagem central, ao invés de uma mensagem em busca de uma estabilidade, isso pode aquecer ânimos. Isso pode aquecer ânimos do próprio Irã, isso pode reposicionar o papel de China e Rússia no conflito. Então, é aquilo. O G7 pode ser o encontro pro forma que só diz mais do mesmo que a gente já sabe, ou ele pode, a depender da escala de prioridades e do tom que adotar, também levar outros países a se posicionar de um jeito diferente. Então, me chamou a atenção. Eu, particularmente, estava um pouco menos preocupada com o G7, estava mais preocupada com a reunião lá em Israel. Agora, devo dizer que me acendeu uma luz aqui. Eu acho que a gente tem que olhar para esse G7 com um certo cuidado, viu, Elisa? Pois é, é desse modo que o mundo fica nesse momento à espera das respostas. Muitos questionamentos, muitas interpretações, inclusive, sobre essa ofensiva do Irã, que há quem diga que poderia ter sido muito mais pesada. Então, que essa ofensiva com drones, sim, também utilizando mísseis, mas majoritariamente com drones, que ela teve um termômetro ali pontual de o Irã responder, ó, estamos aqui atentos, não mexam conosco. Então, o mundo também interpreta dessa maneira, ou parte do planeta interpreta dessa maneira. E tem uma resposta que está, inclusive... Bom, a gente está aqui, pessoal, no estúdio, redação, site da CNN, acompanhando o que ocorre neste momento na CNN nos Estados Unidos e compartilhando com vocês tudo o que chega. Uma das matérias, inclusive, só reiterando o que a gente deu agora há pouco, que qualquer nova agressão presidente do Irã, o que dissera o presidente do Irã, qualquer nova agressão terá resposta mais pesada. Essa é a afirmação que a liderança traz e que o exército do Irã diz que a operação foi concluída, ou seja, isso já nos traz, né, professoras, a informação de que não deve haver uma continuidade, assim como quando a gente vê um terremoto que fica esperando os efeitos secundários e tudo aquilo que vem depois, que a gente teve esse terremoto de um efeito específico, pontual, e que a operação, segundo os iranianos, foi concluída. E alertam, não só Israel contra a retaliação, mas também os Estados Unidos. Professora Nathalie, lhe perguntando também sobre isso, sobre essa dosimetria da resposta e até que ponto a gente pode ver uma caminhada de vamos utilizar, então, como moeda de troca? Perguntei isso à professora Fernanda Manhota, agora reitero para ouvir também que é importante a gente ouvir diferentes opiniões. Até que ponto a moeda de troca podem ser os reféns? E o que nos garante que esses reféns, na faixa de Gaza, estão vivos, né? A gente não consegue nem ter essa garantia. Muito bem, Elisa, acho que essa é uma questão que fica, né? Se a atuação agora do Estado de Israel diante dessa ofensiva iraniana, ela vai se concentrar mais em pensar numa ofensiva mais agressiva com relação à resposta de Irã ou começar a utilizar ou passar a utilizar os últimos eventos, né? Ou os acontecimentos que a gente observou na noite de ontem como uma forma de tentar avançar com o acordo que já está acontecendo, né? Um acordo, na verdade, que está acontecendo há bastante tempo, mas tem muita dificuldade da gente chegar ao final, né? nos termos desse acordo entre o Hamas e Israel para definir ali, seja um cessar-fogo temporário ou um cessar-fogo mais duradouro ali no âmbito da faixa de Gaza, mas principalmente trazer os reféns de volta para Israel, né? Então, se ele pode utilizar disso, né? Pressionando talvez o Irã ou os atores internacionais para conseguir tentar avançar essa negociação dos reféns ali no âmbito da faixa de Gaza, mas esse acordo ele continua ainda bastante complicado de avançar, né? Já que também é uma demanda do Hamas que sejam liberados palestinos que foram presos pelo governo de Israel, né? E esse é um dos elementos que dificulta, mas sobretudo também o fato de que, enquanto Israel propõe um cessar-fogo temporário, o Hamas quer um cessar-fogo permanente, né? E a retirada completa das tropas israelenses da faixa de Gaza. Então, a gente tem visto essa dificuldade em conseguir chegar a esse acordo, né? E com isso até possibilitar o cumprimento da resolução do Conselho de Segurança, né? Que pedia, que pelo menos recomendava um cessar-fogo no caso do conflito em Gaza. E sobre a questão de que se esses reféns realmente estão bem, é algo que é difícil a gente mensurar ou saber justamente por conta da falta de informação que os próprios israelenses têm a respeito, né? Das condições que esses reféns ainda se encontram ali no âmbito da faixa de Gaza, né? E aí a gente tem que considerar que a gente já está falando de seis meses de conflito e numa piora muito significativa nas condições humanitárias dentro da faixa de Gaza. Que afetam de maneira muito ampla toda a população ali, toda a população palestina, né? Que vem sofrendo muito com essa situação, mas que certamente pode ter tido efeitos ali com relação aos reféns israelenses que ainda estão ali apreendidos, né? No âmbito da guerra que já vem acontecendo. Então talvez a gente possa ver um avanço, né? Ou uma utilização desses eventos por parte da diplomacia, perdão, do governo do Netanyahu para tentar conseguir negociar ou avançar na negociação da saída desses reféns. A questão é entender qual vai ser a vontade política, né? Qual vai ser o grupo que vai prevalecer quando a gente pensa nessas disputas internas ali de Israel, né? Para a extrema-direita, um conflito com o Irã, por mais complicado que seja, ele pode ser interessante nesse momento para justamente conseguir retirar a atenção desses últimos eventos que foram acontecendo. Professora Nathalie conosco, também professora Manhota, enquanto nós estamos conversando com as nossas convidadas, atenção, nós vamos agora ao vivo até o Irã conversar com o embaixador do Brasil, que neste momento está na capital do Irã. Embaixador, muito obrigada, Eduardo Gradilone, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN Brasil. Soubemos que o senhor conversou há pouco com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, é isso? O senhor poderia relatar para a gente essa conversa? É, bom, primeiro, minha saudação a todos os que nos assistem. Eu conversei com o nosso chanceler, porque eu acabava de sair de um briefing que o ministro das Relações Exteriores do Irã deu ao corpo diplomático, então eu fiz um relato a ele do que aconteceu. E o que esse relato, oficialmente, eu sei que são questões diplomáticas, até de segurança de Estado e tudo mais, mas o que exatamente teria sido ou ocorrido nesse briefing, embaixador? Olha, eu acho que o ponto principal do briefing foi que o chanceler iraniano, bom, primeiro, claro, fez uma recapitulação de tudo o que eles consideram infrações de Israel ao direito internacional, ou violação da integridade e da imunidade das embaixadas, dos consulados, etc. Mas acho que o que o chanceler Abdoulahian, o Ministro das Relações Exteriores, mais quis enfatizar é que o Irã lançou um ataque contra Israel muito limitado, só para fins de mostrar que estava exercido o direito de autodefesa, que não teve maiores consequências em termos de prejuízos, etc., mas que deixou um ponto no sentido de que tinha que dar uma resposta a Israel, que no ponto de vista deles, eles consideravam, então, que o assunto estaria encerrado e que seria um pouco obrigação dos Estados Unidos convencer Israel disso e simplesmente acabarem com as hostilidades. Eu acho que essa foi a principal mensagem que nós ouvimos do chanceler iraniano. Informação, assim, muito, muito relevante. Atenção, então, você que está conosco aqui na CNN Brasil, nós estamos conversando com o embaixador brasileiro que, neste momento, está no Irã e nos conta que essa movimentação, pelo menos o que foi informado pelo Corpo Diplomático do Irã, é que o ataque foi, então, limitado e para mostrar autodefesa. Ou seja, embaixador, que a partir de agora eles contam com a relação diplomática de Israel e Estados Unidos para conseguir baixar um pouco a temperatura do momento. a gente pode interpretar dessa maneira. Olha, eu acho que sim, porque foi, olha, foi uma, desde que eu estou aqui, foi a reunião onde mais diplomatas, mais embaixadores, mais representantes de organizações internacionais estiveram presentes. Acho que nunca vi tantos jornalistas reportando tudo o que aconteceu e o tom foi no sentido de que, bom, nós tínhamos que reagir de alguma forma, porque o direito internacional tinha sido violado, tínhamos que dar uma sinalização, mas eu senti, eu acho que todos os meus colegas sentiram que houve uma tentativa de encerrar o assunto, tanto que eles estão dando como encerrado da parte deles e a única dúvida é qual vai ser a reação de Israel em relação a isso. Então, é feito um apelo aos Estados Unidos para que exerçam o poder que eles têm junto a Israel para dissipar essa tensão. Mencionou a reunião do Conselho de Segurança que a Rússia havia pedido há algum tempo e que foi frustrada por reação em contrário de alguns países, mas que vai ter uma outra reunião no Conselho de Segurança que eles esperavam que essas reuniões chegassem a um ponto de considerar que o pior das tensões já terminou. Então, outros colegas meus também assinalaram como Israel saiu fortalecido por ter conseguido conter todos os ataques, os drones não conseguiram penetrar no território israelense, os mísseis que atravessaram acabaram não acertando ninguém, praticamente foram, aterrissaram no deserto. Então, de certa forma, segundo a opinião dos meus colegas embaixadores e representantes de outros órgãos internacionais e, segundo uma certa percepção, é que também Israel saiu fortalecido daí com uma defesa bem-sucedida e o Irã agiu como achava que devia, que ele não poderia deixar de ter alguma reação com relação a isso. Então, há uma percepção de que há um clima para eliminação das tensões. A única dúvida é a reação de Israel e essa dúvida é a dúvida que faz com que eu, por exemplo, aqui no Irã, eu não possa dar uma resposta definitiva aos brasileiros que estão preocupados querendo saber se eles tomam alguma providência de evacuar o país. de modo que há uma grande expectativa quanto ao que Israel vai fazer dentro dessas próximas 24 horas. Breaking News aqui na CNN Brasil, 11 horas e 46 minutos. Basília Rodrigues também está conosco. Basília, muito obrigada por ter viabilizado essa entrevista. É muito relevante que nós tenhamos aqui a palavra do embaixador brasileiro no Irã. Por favor, Basília. Obrigada, Elisa. No jornalismo, a gente tem esses lances de sorte também. A gente conseguiu falar com o embaixador Gradiloni exatamente no momento que ele tinha acabado de deixar de falar com o chanceler Mauro Vieira. Então, está muito quente a notícia. Embaixador, a gente ouve aí avaliações divergentes. Quando os entrevistados são israelenses, pessoas mais ligadas ao governo de Israel, a avaliação de que só está por começar, enquanto o Irã vê que encerrou o assunto do lado dos israelenses, ainda está no início. Quando o senhor acha que a gente terá, então, uma resposta para isso, para este desfecho ou continuidade do conflito? É ainda hoje? Olha, eu acho que é até difícil transmitir para vocês, para o público de vocês, o grau de complexidade da situação e quantas nuances você tem aqui. Porque essa rivalidade Israel-Irã é uma coisa muito profunda, é uma coisa que atinge todas as camadas aí da população. Então, é muito difícil que você tenha um consenso com relação ao que vai acontecer. Por exemplo, ninguém até ontem imaginava que o Irã fosse reagir diretamente do território iraniano contra o iraniano contra Israel. Então, todas as previsões eram de que seriam utilizados os proxys, o Hamas, o Hezbollah, enfim, o Otis, esses grupos que, de certa forma, agem em cooperação com o Israel. Mas as previsões foram frustradas e o Irã desencadeou um ataque, claro, limitado, bem aquém do que, quem sabe, pudesse ter lançado. E segundo a explicação dada pelo chanceler durante o briefing, foi para deixar as coisas dentro do mínimo de reação que o Irã tinha que ter em relação ao comportamento de Israel. Claro, se você comparar o estrago que foi a ação israelense de ter matado vários iranianos, inclusive o militar de mais alta importância aqui no Irã, e aí você contrastar com o que houve hoje, e realmente acho que há um ponto aí. Houve uma reação, quer dizer, um pouco salvou a fascina do Irã, Israel também deu demonstração de poder de conter esses ataques. Então, há um certo otimismo de muitos, mas é claro que se você for perguntar para os israelenses mais radicais, eles não vão ficar contentes com isso, vão achar que é preciso alguma coisa. E aí o risco é que, de repente, a coisa entre numa espécie de beco sem saída, em que o Irã vai ter que acionar todos os próxios, aí a gente vai ter ataque de altis, vai ter ataque de ramaz, vai ter ataque de resbolar, sai todo mundo perdendo. Mas você tem que viver um pouquinho com essa possibilidade. A expectativa do Irã é que os Estados Unidos exerçam a pressão que eles têm capacidade de exercer sobre Israel e consigam conter as coisas, evitar que haja qualquer tipo de medida de Israel que aí force o Irã a redobrar a aposta, aí realmente convocar os próxios e aí sai todo mundo perdendo. Um tipo de tudo ou nada, porque a depender da capacidade de Joe Biden, a depender da capacidade dos Estados Unidos em intervir, segurar Israel, pode ser que pare por aí ou, como o senhor aponta, um conflito generalizado, mobilizando grupos armados, outros países dessa região. Diante desse grau de complexidade, como está a situação dos brasileiros que moram no Irã? Pois é, os brasileiros me perguntam para nós o que nós achamos que deve ser feito, né? Então nós temos assim, primeiro nós temos o nosso adido de defesa aqui, fazendo relatórios de como está a situação segundo as fontes que ele tem, falando com os militares daqui e ouvindo um pouquinho a opinião deles. Segundo, o próprio adido de defesa organizou um grupo WhatsApp com todos os brasileiros, de modo que a gente possa ter um contato mais fluido com todos eles. O número de brasileiros aqui é difícil sempre você calcular corretamente, porque se você tem que calcular os brasileiros, brasileiros e nacionalidade brasileira, etc., nós temos o mais ou menos 180, quer dizer, que são aqueles que têm nacionalidade brasileira, etc., e que estão conosco já em contato com o nosso grupo de WhatsApp. Mas é claro que se você tem que mobilizar uma evacuação, você tem que pensar na mulher, no filho, nos parentes, etc., é sempre uma coisa que pode ser um número maior. Por outro lado, acho que há uma certa confiança de que as coisas vão se normalizar, porque não deixa de ter havido um gesto iraniano, né? de procurar dar por encerrado o conflito, né? Então, está colocada agora a grande dúvida se Israel vai concordar com isso, porque, caso contrário, nós vamos ter que também verificar o que vai ser feito e, eventualmente, pensar no que vai acontecer com o destino deles, né? Nós já evacuamos mais de 1.500 pessoas em outras situações de Gaza e tudo, quer dizer, uma outra operação de resgate é possível, é só haver necessidade. Por enquanto, depois dessa esperança que foi esse briefing de hoje, diante de todos os embaixadores daqui, de todos os representantes de organismos internacionais, então, as atenções se voltam para o que Israel vai fazer, segundo qual é o grau de influência acalmante, tranquilizadora que os Estados Unidos podem ter sobre Israel, o que vai ser decidido nas próximas reuniões do Conselho de Segurança, e eu sei que em alguns dias também vai ter outra reunião do Conselho de Segurança, eventualmente, para acertar a membership, a filiação da Palestina como membro das Nações Unidas. Então, você está vendo que são vários fatores ao mesmo tempo, eu acho que se houver moderação de todos, se houver um pouco de boa vontade de todos, de repente as coisas podem se acalmar e vamos todos sair ganhando, tanto do lado israelense quanto do lado iraniano. E o que seria essa volta à normalidade ou estabilidade dessa região já tão conflagrada com uma guerra que é secular, né? Como descrever o que pode acontecer caso Israel não revide o ataque do Irã? O que é o normal para vocês? Olha, sinceramente, eu acho que se Israel se mantiver, não retalhar, a probabilidade das coisas irem progressivamente voltando à tranquilidade é muito grande, porque o Hezbollah está evitando fazer qualquer coisa, o Hamas também está evitando fazer qualquer coisa. Se o Irã, que tem também influência sobre os Houtis, também puder ter uma influência apaziguadora, eu acho que as probabilidades de pacificação são bastante grandes. Não interessa a ninguém essa escalada do conflito. Isso a gente está falando do conflito agora sem considerar outros atores, sem considerar a Rússia, sem considerar a China, sem considerar os grupos extremistas que estão fora do controle de qualquer outro país. A gente não pode imaginar que seja possível controlar grupos rebeldes que têm suas lógicas próprias e, às vezes, não saem completamente do controle de todo mundo. Então, eu acho que se não houver reação de Israel, eu acho que a gente pode ter razões de otimismo. Embaixador, uma última pergunta, Elisa. Peço desculpas. É o seguinte, mais cedo a gente entrevistou o embaixador de Israel aqui no Brasil, o Daniel Zonshine, que está em Israel, e ele se disse desapontado com o Brasil pelo governo brasileiro não ter condenado os ataques do Irã. Então, naquele comunicado oficial divulgado ontem pelo Brasil, não tem a palavra condenação, tem um pedido de contenção, tanto do Irã quanto de Israel. Qual a avaliação do senhor que está aí do lado do Irã? Bom, é claro, ele é israelense, ele tem todo o motivo para preferir que a reação nossa fosse muito diferente. Mas se você está procurando acomodar as coisas, se você está ouvindo o lado iraniano a assinalar que houve uma reação muito limitada, muito diferente da que foi o ataque israelense, você tem que também jogar com isso. Claro, ele, como israelense, é lógico que preferiria que a nossa reação fosse muito mais enfática, muito mais agressiva. Agora, nós estamos querendo que a situação se normalize. Qualquer tipo de reação acima do tom só prejudica. A diplomacia é feita de vários tipos de cuidados, etc. A gente não pode deixar de pensar em todos os tipos de percepções e tentar achar uma forma de conciliá-las ou então de evitar que elas possam ser de alguma forma mal interpretadas. Eu acho que Israel sabe muito bem qual é o grau de amizade que nós temos. O Brasil teve uma importância muito grande na criação do Estado de Israel. o nosso ex-embaixador Azualdo Aranha presidia a sessão das Nações Unidas em que o Estado de Israel foi criado. Ele, inclusive, não sei se vocês sabem, ele anotava num papelzinho os votos favoráveis a Israel e esse papelzinho virou como que a certidão de nascimento do Estado de Israel. Porque quando chegou o número suficiente para aprovação, então ele guardou aquilo e aquilo ficou como uma lembrança que está em exposição. Então, nós temos, graças a Deus, o Brasil é muito amigo dos israelenses. Nós temos uma presença israelense no Brasil enorme de famílias, de milhões de relações. Mas temos também com os outros países. Por isso que nós temos até uma obrigação de ser muito moderados, de evitar fazer alguma coisa que nos distancie de alguma das partes. E agora, mais ainda, porque há uma possibilidade de algum tipo de acomodação. Então, o embaixador Israel tem que também compreender como nós temos que ser equidistantes e não houve a condenação da forma enfática como ele talvez preferisse, mas houve o registro e a nossa preocupação ficou clara com algum tipo de atitude bélica que saia dos cânones da diplomacia. Para nós, a solução está na mesa de negociações, não em nenhuma atitude bélica. Muito importante ouvir-te. Muito obrigado, Eduardo Gradiloni, embaixador do Brasil, que fala conosco agora ao vivo do Irã e também compartilhando os dados diplomáticos que estão sendo expostos para todos os embaixadores. Agradecemos muito pela presença do senhor aqui conosco. Muito obrigada, embaixador. É um prazer, eu saúdo a todos os que assistem a CNN e faço votos de que os meus comentários otimistas se concretizem para a felicidade geral de todos e para a tranquilidade dessa região, que é uma região complicada, mas que tem grandes potencialidades e só basta um pouco de diplomacia para que todo o potencial dessa região possa se desenvolver e nós finalmente podermos viver em paz nesse lugar maravilhoso do mundo, ainda mais num país como o Irã, com tanta história e quantos lugares maravilhosos que poderão um dia se transformar e tenho certeza que com paz se transformar em um dos grandes paraísos do turismo mundial. Muito obrigada, embaixador. Muito obrigada. Basília, fantástico você ter viabilizado essa entrevista para a gente. Obrigada também, Basília Rodrigues, nossa analista em Brasília. Ó, estamos aqui conectados, meio-dia, dois minutos. Para você que acabou de chegar com a gente aqui na CNN e você que eventualmente também faz parte dessas milhares de pessoas que nos acompanham na televisão, no YouTube, no site da CNN ou também no streaming, nós estamos aqui fazendo um compilado de tudo o que foi informado nos últimos minutos, tá? Por enquanto, a gente tem aqui a informação da reunião que continua ocorrendo e até Diego Mendes chega agora da nossa central de informações para a gente poder contar para vocês o que há de mais atualizado. Reunião, portanto, ocorrendo entre os ministros israelenses, com parte querendo uma resposta mais impactante ao Irã e parte tentando conter para que a escalada não aumente das tensões. E também a reunião, neste momento, no G7, liderado pela Itália. Diego Mendes, o que você soube, por favor? Oi, tudo bem, Elisa? O que eu tenho aqui de novidade também vem lá dos parlamentares americanos, lá dos Estados Unidos. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, o Mike Johnson, disse que os legisladores tentarão, nesta semana, aprovar uma ajuda adicional a Israel, mas os detalhes ainda não foram finalizados. Segundo ele, os republicanos da Câmara e o Partido Republicano entendem que a necessidade em apoiar a Israel é muito importante. Ele disse que irão tentar novamente esta semana e que os detalhes desse pacote já estão sendo elaborados, só estão aí analisando umas opções e todas essas questões suplementares. O presidente da Câmara reforçou que está satisfeito pelos Estados Unidos demonstrarem aí uma determinação em resposta aos ataques iranianos contra Israel. De acordo com ele, os Estados Unidos mostraram aí essa determinação na noite dos ataques e que os parlamentares americanos estavam preocupados, sim, em apoiar Israel. Eu te devolvo aí. Atenção, Diego, desculpe interromper-te. Estamos com a CNN nos Estados Unidos. Clarissa Ward fala, neste momento, tradução de Nathalie Graoui. Muitos das pessoas estão vendo como um salva-vidas para Netanyahu, mudando o cálculo desse conflito, tirando a atenção dos desastres acontecendo em Gaza e desviando também a atenção dos protestos semanais que têm acontecido, pedindo a saída de Netanyahu. Ok, Clarissa, ao vivo de Tel Aviv, muito obrigado. Agora no estúdio temos o assessor de comunicação de segurança nacional, John Kirby. Qual é a avaliação atual do governo de Biden? O governo Biden ficou surpreso com a escala desse ataque? Isso é só para as pessoas que não sabem, mas foi um ataque do Irã, diretamente do território em Israel, dessa magnitude. Isso nunca aconteceu, não é? Sim, foi inédito, como você disse, tanto em termos de tamanho quanto de escopo. Não vimos isso antes. Nós temos observado isso de perto. Nós, não posso dizer que antecipamos todos os mísseis e drones, mas certamente sabíamos que o Irã estava planejando isso. O mais importante é que os israelenses também. E a resposta ao sistema de defesa de Israel e também dos Estados Unidos e outros parceiros também foi inédita. Foi um sucesso incrível, provando a superioridade militar de Israel e também sua superioridade diplomática, que eles têm aliados na região e que têm aliados no mundo. Vamos falar, então, sobre isso, porque, obviamente, os iranianos, e por favor, me corrija, mas parece que os iranianos não estavam só atacando Israel, mas estavam violando o espaço aéreo de outros países como a Arábia Saudita e Jordânia. Sim, com certeza. Não tinha como fazer isso ontem à noite sem violar o espaço aéreo. O presidente Biden disse repetidas vezes que queria evitar que a guerra em Gaza se tornasse um conflito regional. Isso se tornou uma realidade? Esse é o começo de um conflito, uma guerra regional, não só contra Hamas e o Hezbollah, mas Israel contra o Irã? Não, não acreditamos que deve ser assim. Tudo que o presidente Biden tem feito desde o dia 7 de outubro é tentar desescalar ou limitar as oportunidades para uma guerra regional. E se pensarmos, ontem à noite, o pré-posicionamento do presidente com pilotos e aviões extras para ajudar a abater os mísseis e os drones, tudo o que ele está fazendo é criar as condições para que isso não aconteça. Um grande número dos ataques não veio do Irã, mas de aliados iranianos na Síria e também no Líbano, ou só no Líbano. Foram aliados disparando da Síria, do Iraque e também dos Houthis. Então, de aliados iranianos, sim, com certeza isso incluiu os aliados, Jake, mas a grande maioria das armas disparadas vieram do Irã. O presidente Biden falou com o primeiro-ministro Netanyahu que o senhor pode falar sobre essa ligação. O presidente Biden disse para Netanyahu que os Estados Unidos não vão participar de um ataque ofensivo contra o Irã. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil, também acompanhando o que é dito na CNN nos Estados Unidos e reiterando o posicionamento do presidente Joe Biden, levando uma mensagem para Israel de vocês venceram, ou seja, todo esse sistema de defesa foi promissor, mais do que promissor, foi eficaz, conseguiram conter. Então, parte daquilo que foi enviado de drones, de mísseis, e que a gente tem ali, eventualmente tem um desencontro de números, mas a gente está trabalhando em aproximadamente 250 ferramentas diferentes de ataque, vamos assim dizer. Então, os Estados Unidos compartilhando com o Israel de que eles saíram vitoriosos. Nós temos também muito da interpretação, é importante que nós tenhamos atenção a isso, de que não foi um ataque de Irã, mas sim uma demonstração de força, porque essa dosimetria do ataque, ou seja, a maneira como ocorreu, já de bate-pronto, a interpretação foi por parte de quem trabalha, e é muito gabaritado nessas interpretações de conflito, e de acordo com os especialistas que nós estamos ouvindo, que essa dosimetria foi calculada, porque poderia ter sido muito mais forte. Então, com essas informações, a gente tem as interpretações do conflito. Está chegando agora para mim uma informação, é isso? Ah, tá. Para a gente poder ver aqui, para ter uma melhor dimensão do que foi o início dessa nova fase do conflito no Oriente Médio, a gente vai acompanhar o relato direto de Israel, do editor de Assuntos Internacionais da CNN, o Nick Robertson. Ele estava ao vivo e relatou ter visto um clarão no céu, que nunca tinha visto antes, e presenciou centenas de mísseis sendo interceptados. I'm hearing barrages of what sound like Iron Dome interceptors, but more in the distance, that perhaps that phase of missiles that was intercepted over Jerusalem close to us, that phase of missiles is moving through now and being intercepted somewhere else. But those explosions that we could see in the air behind me, and I'm hearing multiple, multiple detonations, again, of what sound like intercepts in the sky. I am not, and I should be very clear about this, I am not hearing the sound of impacts. I am not hearing the sound of things hitting and detonating on the ground. What we're hearing at the moment are the detonations of the outgoing, it sounds like Iron Dome intercepts. We're seeing the intercepts in the sky, and we're hearing the detonations associated with those intercepts in the sky. But I have to stress, it's a little hard to pick out the precise dynamic of what's happening. That was another white flash. And I'm seeing more, yeah, more amber-orange tracer fire, possibly intercept missiles in the sky above us and behind us here. So this is ongoing. That was another big detonation and rumble there. This is an ongoing situation. I would say, while we've been talking here, we've witnessed 20 to 30, perhaps, perhaps intercepts. Now, we don't know what's being intercepted in the skies above us, but I hadn't that bright white light that I told you I saw tracing through the sky over here a couple of minutes ago. I haven't seen something like that in the skies here above Israel. It was not something that we've witnessed around Gaza. So I would estimate, and this is an estimate, because at the moment, there's a level of uncertainty about precisely what we're seeing. But I would estimate that that bright white light that flew slowly across here was potentially an incoming missile of some description, and it appeared quite large. It was certainly not what I'm familiar with in terms of the amber light that you see, the amber glow that you see with the interceptors. And the interceptor did intercept with that bright white light. But again, stressing, it is difficult to assess. I'm not hearing many explosions or they're distant explosions at the moment. So it is hard. It's hard to precisely assess what we've just witnessed here. But it seemed like a phase of missiles, and I'm hearing distant intercepts in this direction. It seems like we heard a phase of missiles pass through, and the intercepts are happening perhaps elsewhere on the outskirts of Jerusalem right now. It's a reporter from CNN doing the report and you're watching. Here at CNN Brazil, it's like every moment you're watching the information that comes by all our emissoras. Inclusive, we're talking now with Marcel Berdichevski. It's a Brazilian Brazilian who works as a tourist tourist in Israel and lives in the oriental of Jerusalem. It's it, Marcel? Welcome. Vindem. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Sim, realmente, eu moro na parte da Jerusalém Oriental. E pela noite de ontem, vocês podem perceber grande parte da invasão de puguetes e drones que vieram da parte oriental do mundo, do Irã, cruzando os céus da Jordânia, passaram por cima da minha casa, onde o foco principal era Jerusalém e Tel Aviv. da minha varanda acompanhei, filmei durante alguns minutos algumas dezenas desses sendo interceptados no ar. Provavelmente alguns deles não foram interceptados e talvez tenham caído em alguma área vazia, uma vez que não temos nenhum alerta de que teve feridos ou alguma explosão. Ou seja, o sistema normal do Iron Drone funciona dessa forma. Quando identifica que vai cair em uma área civil, eles explodem no ar. quando acham que vai cair direto no mar ou no deserto, eles nem tocam nisso, deixa explodir sozinho. Perfeito o seu relato. Isso foi realmente uma noite estranha. Pois é, inclusive nós trouxemos, Marcel, o relato de repórteres da CNN nos Estados Unidos de que parte teria caído em áreas desérticas. Ou seja, vai totalmente de encontro com essa informação que você nos traz agora ao vivo. Como é que foi para vocês no sentido das informações do governo israelense? Eles antecipadamente já sabiam, mandaram alertas? O que eles informaram à população? Bom, a gente já vive seis meses, para não dizer 15 anos, de foguetórios vindo da faixa de Gaza ou do Líbano da Hezbollah. Não é nenhuma novidade para a sociedade israelense os sistemas de alertas de defesa. E cada vez mais a gente vem acompanhando isso bem ao vivo. Celulares, telefones, televisões, ao mesmo tempo que sai um foguete, o alerta anuncia, todos recebem o tempo hábil que tem para entrar num abrigo de proteção. Então, as coisas já funcionam aqui de forma bem normal, podemos dizer assim, lamentavelmente, mas é uma normalidade para os vizinhos que a gente tem. E foi anunciado que tinha esse risco. O próprio Irã ameaçou que faria alguns tipos de ataques como retaliação. Logicamente que eles usaram os vários espaços aéreos onde eles controlam. Assim como eles controlam parte da Hezbollah e da própria Hamas com armamentos que a gente encontra em Israel, o exército identifica armamentos oriundos do Irã. Então, a gente sabe também que pelo Iraque e pela Jordânia passaram pelos céus armas iranianas e a gente já está acostumado com esse tipo de realidade. Ou seja, o sistema de defesa do Estado orienta todos os civis, sejam turistas ou moradores locais, o que fazer, como fazer. Então, a gente sabia do que teria que ser feito a cada momento. E diante disso, você foi ficar num canto mais seguro da sua casa? É porque me chamou a atenção porque disseste, Marcel, que você ficou filmando. Ou seja, você se sentiu até... Eu não sei se seguro é uma boa palavra. É isso que eu quero ouvir. Por favor. Eu acredito que tem assim. Os iranianos, assim como também o pessoal da Hezbollah e o pessoal da Hamas, não são tão loucos de lançar foguetes numa área onde pode ter um risco de 30% acertar muçulmanos. É como dar um tiro no pé. Ou seja, na Jerusalém Oriental, 30% da população é islâmica. Não é comum que eles variam lançamentos para acertar lugares como esses. Circulou na internet que eles passaram por cima do domo da rocha e da mesquita de lá, esses foguetes não tinham objetivos de acertar nenhum lugar desses. Passaram longe, por cima, com a intenção de provavelmente cair na parte da Jerusalém Ocidental, talvez no Parlamento de Israel ou talvez numa universidade, em alguma instituição civil, mas nunca num lugar religioso islâmico. No fundo, no fundo, eles querem demonstrar uma certa reação à ação de Israel, uma vez que a gente vive um conflito onde o Irã alimenta todo esse terror que tem da Hezbollah e da Hamas e Israel, de todas as formas, vai impedir que esse alimento de armamento chegue às fronteiras, ameaçando a vida civil da população. Ou seja, então faz sentido a interpretação por parte dos analistas especializados nesse assunto de que não foi exatamente um ataque, mas sim uma demonstração de força? Olha, eu não tenho acesso às informações, o que o Irã tem de arsenal, mas logicamente que o Irã não tem interesse em começar uma terceira guerra mundial. a gente sabe que o mundo polarizado do jeito que está, se ele faz uma ameaça ou um ataque que poderia ser ao estilo 32 anos atrás Saddam Hussein, a gente viu o resultado que foi com a guerra no Iraque. Ou seja, o Irã, de alguma forma, ele tem uma sociedade, uma economia para se manter, não vive as mil maravilhas, então ele entende que ele precisa mostrar para a sua população que ele faz algumas coisas. Circulou, curiosamente, fotos dos sites iranianos de Tel Aviv pegando fogo, fotos fakes, fotos de Texas, onde, na verdade, colocam como se fosse Tel Aviv. Desculpe interromper-te, Marcel, precisamos ir ao vivo agora neste Breaking News para a CNN nos Estados Unidos, na sequência, a gente retoma a conversa, vamos ouvir com tradução simultânea. O Almirante Kirby, claro que o Irã estava violando o espaço aéreo da Jordânia e da Arábia Saudita. Quem mais estava junto com essa resposta para combater esses drones e mísseis? Quem mais estava participando dessa contra-ofensiva? Bem, não posso entrar em detalhes específicos sobre a região, mas era o certo para evitar que o Irã espalhasse seu terror. Posso dizer que os Estados Unidos estavam presentes e a coordenação sob a liderança americana nos ajudou com essa coalizão que foi uma bem-sucedida. Os britânicos e também os franceses e aliados regionais sentiram que o Irã tem intenções hostis e atitudes hostis contra a estabilidade regional e, portanto, eles sentiram, esses players, sentiram que era relevante tomar uma atitude. Acho que é importante falar sobre a aliança estratégica que se fortalece e isso é positivo. É importante ter uma atitude positiva. Com certeza, foi um ataque inédito contra nós, mas a coalizão inédita que também se formou é realmente, eu diria que, na verdade, é um sinal forte de que Israel está recebendo esse nível de entendimento e suporte. Nós esperamos que aqueles que se preocupam com as ações do Irã também precisam se preocupar com o Hezbollah no Líbano e também com as ações com os Houthis e as ações iranianas também ao conduzirem ataques marítimos. todo mundo que é um radical nessa região, como Hamas, por exemplo, qualquer uma que treinou e equipou essas organizações. O governo iraniano disse nesta manhã que teve como alvo a base aérea de onde Israel lançou um ataque contra o consulado iraniano na Síria, matando sete oficiais. Qual a sua resposta a respeito disso? Israel estava por trás desse ataque e qual a sua resposta em relação ao Irã falando sobre que esse ataque cruzou uma linha e provocou essa resposta. O Irã está por trás de tudo de ruim que acontece nessa região por muitos anos para desestabilizar a região. Nos últimos seis meses, eles foram os mentores por trás do Hezbollah, do Houthis e do Hamas e também de tudo que está acontecendo no corredor marítimo. E, portanto, o Irã não precisava de uma desculpa. Eles escolheram estar na linha de frente deste ataque a Israel. Nós temos preocupações em relação às atividades iranianas porque estão usando seus aliados para nos atacar. Eu diria que nossa perspectiva é que isso não começou no dia 1º de abril, começou muito antes disso. E, claro, essa realidade em que sentem que podem atacar uma base aérea, e sim, alguns dos mísseis balísticos acabaram atingindo a base aérea de Nevatim. Eles lançaram 120 mísseis balísticos. Alguns atingiram a base aérea, mas não causaram muitos danos. mas foram muitos quilos que não causaram muitos danos, e nós continuaremos a nos defender contra os aliados iranianos e contra o Irã ao tentarem conduzir suas ações contra nós. O senhor pode nos dar os números? Foram centenas de mísseis balísticos, quer dizer que foram 200 drones ou houve foguetes também? do Hezbollah, dos Houthis? Qual é o número total de ataques? Os números ainda não estão 100% claros, mas até onde eu sei são 120 mísseis balísticos, cerca de 30 mísseis de cruzeiro foram disparados e cerca de 170 drones explosivos, com o mesmo tipo de munição que eles dão também para os Houthis, o mesmo tipo de munição que é dada e é usada contra a Ucrânia e o mesmo tipo de armamento que é utilizado no mundo inteiro. É isso que estamos enfrentando e enfrentamos nesta madrugada. de fato, houve alguns disparos dos Houthis, eles não foram bem-sucedidos também, o Hezbollah nas últimas horas da manhã também conduziram alguns ataques contra nós e nós retaliamos a essas posições do Hezbollah de manhã. Eu diria que o que vemos é que temos ataques vindo do Iraque, do Iêmen, do Irã, da Síria, do Líbano. Isso é um círculo de fogo que o Irã construiu ao redor de Israel. Eu estou satisfeito em dizer que eles fracassaram em seu ataque, em parte por conta da coalizão extensa que foi construída, uma coalizão de decência contra essa hostilidade e ódio. Tenente-Coronel Peter Lerner, muito obrigado. A seguir, o ministro de Defesa quer responder ao Irã e eu vou perguntar ao ex-ministro de Relacionamento. Nós estamos então acompanhando essas informações que chegam agora da CNN nos Estados Unidos, inclusive reiterando a fala do Âncora na CNN de que uma das hipóteses de destino dessa ofensiva do Irã nas últimas horas é que tenha tido como foco, como alvo, o endereço de onde partiram os ataques de Israel dias atrás, sentido a embaixada do Irã na Síria. Por quê? Essa resposta, esse movimento vem como uma resposta do Irã após o ataque de Israel à embaixada iraniana na Síria. Eu volto agora a conversar com o Marcel Berdicheves, que ao menos para que nós possamos aqui concluir o nosso raciocínio, obrigado pela gentileza de nos aguardar, nós estávamos com a CNN nos Estados Unidos. Por fim, quero ouvir-te, por favor, sobre qual é a situação neste momento, que tipo de mensagem o governo tem emitido, se falaram alguma coisa ou alguma instrução para vocês ficarem seguros, Marcel? Como foi falado antes, a gente está numa sociedade já treinada a essa realidade, ou seja, continuamos num sistema de alerta, seja através da Hezbollah e até mesmo, lamentavelmente, ainda da Hamas, cada vez que se permite um pouco mais do cessar-fogo, voltamos a receber foguetes saídos de Hamas. Acreditamos que o Irã tenha demonstrado a sua força, como ele quis dizer, talvez, passando o seu papel, não passou em branco esse episódio. Marcou a sua passagem para a sua sociedade dizendo, revidamos. Logicamente que isso não é uma demonstração só de força, porque desses quase 300 objetos que entraram em Israel, seja drones ou mísseis, qualquer um deles se atingisse objetos civis aqui, seria um estrago, seriam centenas de mortes. Ou seja, não é uma demonstração apenas de força, literalmente é um ataque. O fato de você usar um empurrão ou um soco é um ataque. A reação, como vai vir depois, e logicamente eles não queriam fazer disso uma escalada que vai trazer uma terceira guerra mundial. Então eles aproveitaram e fazer uma força pequena, mas não deixa de ser um ataque. Usar isso como demonstração de força é como falar, eu vou dar um empurrão, mas não bati em ninguém. Então é a forma simples de entender. A sociedade está preparada para continuar a se defender a qualquer tipo de ameaça que venha do Irã, uma vez que, como já ouvimos aí do militar falado, é o que está por trás nesses últimos anos de alimentar todos os grupos terroristas que levantam-se contra o Estado de Israel. Não é nenhuma novidade e a gente está aqui preparado para isso, a sociedade é treinada para isso, para isso tem um exército e tem a coalizão dos países de bem que combatem contra o terrorismo. Marcel Berdichevski, brasileiro, que vive... Espero não ter trupicado aqui no seu sobrenome, Marcel. Muito obrigada pela gentileza de conversar conosco e desejo dentro do possível que esteja tudo bem com você e sua família. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigado. Obrigado, tudo de bom. Meio dia, 27 minutos, muito obrigada. Seguimos aqui em Breaking News na CNN Brasil. Com esse conflito no Oriente Médio, nós seguiremos com a nossa cobertura especial e, excepcionalmente hoje, não tem Domingo com o Benja, tá bom? Mas você pode saber tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Esporte e tudo mais nas redes sociais da CNN Brasil. Também tem o QR Code aparecendo aqui ao meu lado esquerdo, o seu direito da tela, tá bom? Para você poder ficar bem informado, mesmo que você não tenha a exibição do programa hoje. Por causa do Breaking News, então, nós seguimos aqui cobrindo todo o conflito no Oriente Médio. O ministro de Relações Exteriores iraniano disse hoje que o Irã notificou os países vizinhos 72 horas antes do ataque contra Israel. Ou seja, ocorreu uma notificação. O chanceler afirmou ainda que o governo iraniano enviou uma mensagem para a Casa Branca hoje cedo, avisando que as operações seriam mínimas e limitadas, com o objetivo de legitimar a defesa do país e punir o regime israelense. O ministro disse ainda que as forças de segurança não tinham como alvo a população ou os centros econômicos de Israel. E afirmou que o Irã nunca buscou a escalada da tensão na região. Portanto, vejam só a importância dessa fala, hein? Um comunicado que foi feito pelos iranianos de que notificaram os países vizinhos três dias antes do ataque e que o destino o objetivo o foco não eram esses locais populacionais. E as imagens de fato evidenciaram que os drones e os mísseis passaram por cima desses locais. Meio dia, 29 minutos, porém, poderia ter machucado muita gente, né? Tão delicado o Yasbek? Quando a gente está aqui fazendo uma cobertura de um conflito é sempre muito delicado porque você tem narrativas, você tem versões e cada um defendendo ali o seu lado. cada um tem uma grande justificativa para ter atacado ou por ter feito uma ofensiva, uma contra-ofensiva e tudo mais. O fato é que a gente tem importantes lideranças, não é Yasbek, reunidas para ver de que maneira vai ser daqui para frente, de que maneira evitar que isso se escale ainda mais. E neste momento os líderes do G7 estão reunidos para discutir esse ataque iraniano sem precedentes. nunca vimos isso antes no território israelense. Nos conte então, por favor, Yasbek, o que nós sabemos e mais? Não é presencial, é isso? É online esse encontro, essa reunião? Exatamente, Elisa, um encontro convocado às pressas, então, a pedido do presidente americano Joe Biden, um convite que foi feito e oficializado pela primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, já que a Itália está à frente da presidência rotativa do G7. Então, eles estão reunidos nesse momento, essa reunião que estava prevista para começar às 11 da manhã do horário de Brasília e há informações de que, por exemplo, o presidente Joe Biden foi visto chegando à Casa Branca também com alguns de seus conselheiros justamente para participar dessa reunião então que está acontecendo agora do G7. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas da ONU também vai se reunir nesse domingo às 3 horas do horário de Nova Iorque e além dos membros rotativos, é importante lembrar que fazem parte do Conselho de Segurança que é composto por 15 membros, os 5 membros que têm poder de veto sobre decisões do Conselho entre eles Estados Unidos, Reino Unido e França que são aliados de Israel e Rússia e China que são mais próximas do Irã então há uma expectativa também do que pode sair dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU hoje. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já se manifestou condenando o ataque do Irã e pedindo o fim imediato das hostilidades. Essa reunião do Conselho de Segurança da ONU foi convocada depois também que o embaixador de Sahel na ONU publicou uma carta que foi enviada no dia 13 de abril à presidência do Conselho de Segurança que está sob a liderança de Malta nesse momento e ele tinha feito essa carta, enviado essa carta à presidência do Conselho de Segurança expressando indignação e exigindo uma reunião para condenar o Irã pelas graves violações. Então, foi um pedido que foi feito por Israel. E aí, a embaixadora de Malta que agora está na presidência rotativa do Conselho de Segurança respondeu condenando o ataque do Irã e também dizendo que esses ataques vão servir apenas para desestabilizar ainda mais a região. Também, o ministro de Relações Exteriores da Itália deu uma entrevista mais cedo dizendo que poderia sair dessa reunião do G7 que acontece agora e ele disse que espera que o bom senso prevaleça porque agora Israel teve uma vitória militar. Ele disse isso se referindo ao fato de que Israel conseguiu interceptar a maior parte dos mísseis e drones que foram dirigidos a Israel e ele disse que espera que o G7 envie uma mensagem de cautela máxima para evitar que a situação piore e disse que uma retaliação iraniana pode iniciar uma espiral perigosa. Então, Elisa, tanto na reunião do Conselho de Segurança quanto na reunião do G7 os líderes de potências ocidentais os Estados Unidos França Reino Unido Alemanha devem pedir para que seja feita uma mensagem uma declaração condenando os ataques do Irã e pedindo para que Israel não escale ainda mais atenção para que não vire essa escala perigosa essa espiral perigosa que mencionou o ministro de Relações Exteriores italiano é toda uma tentativa que acontece nesse domingo de acalmar os ânimos para que essa guerra não se espalhe ainda mais pela região lembrando que essa ofensiva iraniana ela é uma resposta ao ataque que aconteceu no dia 1º de abril o ataque que foi feito por Israel ao consulado iraniano na capital da Síria em Damasco que deixou sete oficiais iranianos mortos entre eles um alto comandante iraniano no mais alto no ataque é o mais alto comandante iraniano desde aquele ataque que tinha acontecido em Bagdá no Iraque em 2020 que foi ordenado pelo ex-presidente Donald Trump nessa semana então o líder supremo do Irã o Ayatollah Ali Khamenei falou que ia haver uma punição e ele ia responder ao que ele classifica como regime maligno de Israel e aí veio essa resposta então do Irã neste sábado que foi o primeiro ataque mais direto a um território entre nessa briga e nessa rivalidade que já existe há muitos anos entre Israel e Irã esse foi o primeiro ataque um ataque sem precedentes que aconteceu então neste sábado a ver o que dizem esses líderes ocidentais também nessas reuniões que acontecem hoje volto com você Elisa pois é o planeta com essa grande interrogação com essa necessidade de saber quais serão as respostas dessas reuniões por isso eu me despeço de Asbeck e já emendo aqui a conversa com o professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo Rodrigo Amaral professor muito obrigada pela gentileza e no meio de um conflito a gente poder contar com seu conhecimento obrigado Elisa boa tarde é um prazer estar aqui com vocês infelizmente nessa circunstância mas é importante esses momentos para a gente entender o que está acontecendo no mundo pois é e a gente vai aos poucos fazer uma cobertura como essa ao vivo é fantástico do ponto de vista de que a gente tem que ir arquitetando e montando as peças a dor as mortes nunca são boas de serem noticiadas e a gente torce para que isso nunca aconteça mas é a nossa missão diante do que temos como é que a gente consegue avaliar esse cenário por isso professor eu quero ouvi-lo por favor sobre essas mortes que ocorreram na embaixada da Síria e que segundo Irã seria uma resposta ou seja mais do que um ataque uma demonstração de força sobre olha não mexam com a gente o senhor avalia que é dessa maneira mesmo que poderia ter sido muito pior o ataque e que houve ali algum controle na dose dessa resposta a Israel? Olha Elisa sem dúvida a gente pode afirmar que a capacidade militar bélica e os mísseis de cruzeiro mísseis balísticos do Irã é muito maior do que esse ataque que foi feito no dia de ontem evidentemente que na minha percepção esse primeiro e histórico ataque do Irã a Israel é um ataque para chamar atenção é um ataque de demonstração de capacidade não tem como objetivo uma destruição total ou uma destruição extremamente agressiva a Israel tanto que pelo menos no âmbito do discurso do discurso do diplomático iraniano foram alvos militares que estavam sendo mirados ali e não alvos civis evidentemente inclusive os únicos que vazaram no grande sistema de proteção do domo de ferro israelense atingiram esses alvos militares então evidentemente que parece um chamar atenção vocês nos atacaram vamos olhar esse seria a narrativa iraniana vocês nos atacaram na semana passada no início do mês melhor dizendo e essa é uma retaliação e é uma retaliação que também vem em outras perspectivas vale mencionar que desde o início do conflito em Gaza já morreram 18 membros da guarda revolucionária iraniana em outros contextos foi mencionado agora há pouco também no contexto histórico de conflitualidade dos Estados Unidos contra o Irã até mesmo a morte do general Soleimani em 2020 então outras mortes em termos militares já aconteceram militares e em termos políticos já aconteceram por parte dos iranianos mas essa foi a primeira vez que há uma retaliação de fato uma demonstração de força é interessante e notável que essa execução ela de fato não deixou nenhuma fatalidade por um lado por outro lado existe esse discurso de que ele foi feito dentro do limite do direito internacional dentro do limite do direito internacional da guerra na literatura liberal que vai construir essa ideia do direito internacional no início do século XX se fala o termo jus edbel que seria o justiça para ir à guerra ou para se fazer a guerra no argumento iraniano e eles usando essa prerrogativa liberal ele foi atacado e portanto está respondendo a um ataque de maneira proporcional acho que esse é o imaginário que está sendo exposto pelo Irã e que em grande medida é o que nós estamos discutindo de ontem para hoje em que medida esse ataque de fato corresponde a essa prerrogativa mas eu acho que para além disso o ponto importante de mencionar é que existe uma narrativa sobre normatividade liberal de forma geral que é interessante os iranianos utilizarem porque quebra uma expectativa de que a postura iraniana é totalmente contra-hegemônica no que se refere à estrutura da ordem internacional e se os iranianos estão preocupados em explicar que existe proporcionalidade é porque de fato eles estão preocupados com essa normativa mas por outro lado tem um aspecto material que eu acho que isso é o mais interessante vocês podem atingir até determinado limite o limite foi esse ataque à embaixada em Damasco na Síria que deixou alguns mortos iranianos inclusive dois membros da guarda revolucionária eles falaram daqui não passa por isso a gente vai efetuar esse ataque e a resposta disso nós esperamos acho que esse é o discurso iraniano entre aspas nós esperamos que não haja uma resposta militar nós damos por encerrado essa resposta militar por nossa parte e se houver uma resposta militar israelense nós apertaremos o acelerador nossa réplica vai ser mais violenta e é isso que a comunidade internacional não quer ver é isso que a comunidade internacional está discutindo hoje nessas reuniões mencionadas anteriormente por você né Elivan pois é e a todo momento a gente vai recebendo informações estou aqui ao vivo mas toda a nossa equipe aqui na redação o pessoal também no switcher CNN Internacional e além disso professor a gente também acaba se abastecendo de outros pontos de partida de informações ontem até acompanhando a programação da própria Aljazeera eles estavam dizendo por exemplo exatamente o que o senhor nos diz aqui eu digo senhor por educação tá bom professor mas vou substituir aqui pela gentileza do você pode por favor o pessoal na própria Aljazeera dizendo que entre os atingidos naquele ataque à embaixada de que eventualmente estava junto entre essas pessoas especializadas em guerra e tudo mais militarizadas uma pessoa que era altamente conhecedora do enriquecimento de urânio ou seja e isso acaba levantando aqui os nossos questionamentos sobre até Israel ter considerado eficaz o ataque que foi feito à embaixada porque conseguiram atingir pessoas que tem uma importância essencialmente para o governo do Irã mas qual é a diferença professor entre você atacar alvos que estão mais às margens como Hezbollah o próprio Hamas e você atacar uma embaixada do Irã é evidentemente Elisa que faz toda a diferença porque nós estamos falando de um ataque direto a um estado nacional todo todo o decorrer da conflitualidade em Gaza e sua expansão regional até agora tem envolvido atores não estatais de forma direta talvez a gente devemos considerar na verdade o Hezbollah um agente político libanês para além da sua capacidade paramilitar mas ele não representa o estado do Líbano de forma total devemos considerar as forças de mobilização popular no Iraque representações políticas e paramilitares lá mas eles não respondem como a voz do estado iraquiano e a mesma coisa os Hutis no Iêmen não respondem ao que é reconhecido internacionalmente como o estado do Iêmen agora atingir uma embaixada é um manifesto direto de conflitualidade de um estado para outro estado então a gente está falando de uma intensificação ou da expansão de uma conflitualidade que até agora tem dimensões muito mais estatais versus não estatais para uma que seria estatal versus estatal e digo mais dentro de uma dimensão em que o Irã é um dos maiores atores militares do Oriente Médio inclusive em números totais de contingente militar que é uma das variáveis a gente tem várias variáveis para enumerar a capacidade militar o Irã tem 650 mil militares ativos enquanto Israel tem 177 mil que também é um número muito grande mediante o tamanho do seu território mas o Irã tem uma capacidade tremenda e a grande discussão a respeito do Irã desde os anos 80 desde a pós-revolução islâmica é justamente a respeito em que medida esse desenvolvimento militar iraniano caminha em direção a uma capacidade militar nuclear e essa é a grande discussão que se tem historicamente nos Estados Unidos o que motiva por exemplo os Estados Unidos fazerem sanções econômicas desde aquela época até hoje ao Irã mas que não há nenhum tipo de evidenciação material empírica desse desenvolvimento nuclear bélico o que nós temos é que tem desenvolvimento nuclear no Irã sim e que existe um passo que não é tão distante de um para outro do uso civil para o uso militar agora não existem esses dados materiais isso leva a esse raciocínio e essa exposição feita pela Al Jassira porque não é a primeira vez não seria a primeira vez que Israel ou a coligação ocidental representada por Israel no Oriente Médio atinge uma representação científica nuclear e iraniana eu vou trazer aqui a menção do assassinato do Moksen Fakhrizé que era um cientista nuclear iraniano que foi morto em 2020 supostamente por um ataque israelense então muito recentemente foi mencionado também o assassinato do Kassim Soleimani pelos Estados Unidos esse sim por drone a gente largamente conhece então tem esses tipos de ações militares que são pontuais para atingir os elementos estratégicos do inimigo então parece que para além de ser um atentado aleatório de Israel contra o Irã a embaixada poderia ter esse elemento extra ou até fundamental de ser um assassinato contra uma representação científica importante por desenvolvimento científico tecnológico iraniano meio dia 45 minutos atenção você que está com a gente agora na CNN vamos ao vivo até Israel já já voltaremos com o professor especializado aqui no assunto obrigada pela gentileza por enquanto o professor Michel Gavendo está conosco o gabinete de guerra de Israel está reunido agora para discutir uma resposta aos ataques do Irã o que nós sabemos Michel Gavendo já tem um tempo em que eles estão ali dentro reunidos a reunião ainda não terminou o premier Benjamin Nathaniel deve fazer uma declaração ou uma entrevista coletiva nas próximas horas a programação inicial é por volta das 8 horas aqui em Israel duas da tarde aqui no Brasil mas a reunião continua o grande debate dentro do gabinete é se Israel deve responder de maneira imediata militarmente contra o Irã segundo a intenção iraniana e não segundo os resultados desse super desse mega ataque com drones e mísseis lançados contra Israel também começam a ser avaliadas agora todas as consequências dos ataques e todas as táticas e toda tecnologia que foi usada e também todos os países que participaram dessa ação defensiva para evitar que os mísseis atingissem Israel na avaliação inicial é de que se algum dos mísseis tivessem atingido pelo menos duas bases israelenses teriam sido totalmente destruídas as duas bases da força aérea israelense teriam sido totalmente destruídas na prática apenas uma pessoa ferida uma menina de sete anos de idade beduína uma menina árabe beduína muçulmana que mora no deserto do Negev no sul de Israel foi atingida na cabeça por estilhaços de um míssil e ela está em estado grave e corre risco de vida segundo informações do hospital onde ela está internada também novos detalhes aparecendo novos destroços de mísseis foram encontrados dentro de Israel também em território da Jordânia no território do Iraque e também no território da Síria há informações de algum que alguns dos drones do Irã caíram dentro também de território iraniano mas não informações sobre danos e sobre vítimas desses ataques também há informações de que aviões britânicos e americanos usaram também bases no Chipre uma ilha no centro do mar Mediterrâneo e de lá eles saíram para participar da ação defensiva israelense continua também aqui o debate se Israel vai retalhar de qualquer maneira o país ainda considera a situação de guerra em alerta total agora há pouco a Defesa Civil emitiu um novo comunicado dizendo que as regras as proibições de concentração de público de atividades na natureza de passeios escolares estão proibidos ainda seguindo as orientações que foram determinadas durante os ataques iranianos a Força Aérea israelense continua em alerta segundo Israel os ataques ainda não terminaram ou seja a situação de ataque ainda não terminou alguns ministros pedindo uma ação imediata e contundente de Israel contra o Irã principalmente o ministro do exterior e os ministros das finanças e da segurança pública os ministros mais à direita do gabinete de Benjamin Netanyahu o ministro Benny Gantz que representa um partido grande de oposição mas que também faz parte do gabinete de guerra fez algumas declarações antes do início da reunião dizendo que Israel deve montar uma coalizão regional e internacional para poder então responder ao Irã ou seja Israel buscando agora legitimidade internacional e regional para ter alguma atitude contra de contra-ataque a esses lançamentos de mísseis por parte do Irã ainda não há um posicionamento claro de dois países importantes aqui que seriam parte de qualquer tipo de ataque conjunto no Oriente Médio contra o Irã que são a Arábia Saudita e o Egito que são dois países também que são contra a expansão da dominância do Irã e contra a expansão militar do Irã e que também lutam contra o extremismo islâmico são dois países que tem governos que tem muita preocupação com a ascensão de extremismo islâmico e com a influência do Irã chiita que já consegue bastante influência no Líbano na Síria no Iraque mas que também busca influência dentro da Arábia Saudita e do Egito então agora a expectativa é para o pronunciamento de Benjamin Netanyahu assim que a reunião de gabinete de guerra terminar Elisa Michel Gavendo quantas informações importantes em a informação de que está ocorrendo agora uma reunião com ministros israelenses para decidir qual vai ser o próximo passo a gente vai inclusive agora mostrar para vocês de que maneira foi esse ataque do Irã um ataque sem precedentes nós nunca tínhamos visto o território iraniano atacando o território israelense e nós vamos agora mostrar para vocês esse som esse áudio é do vídeo ah é do vídeo levei um susto agora achando que fosse o áudio no entorno de Michel Gavendo vamos aqui com essas informações expostas para vocês são os números mais atualizados pronto aparecendo aqui ao meu lado ataque histórico do Irã foram mais de 300 projéteis disparados contra Israel vocês estão vendo aqui 170 drones mais de 120 mísseis balísticos e também a informação de que foram mais de 30 mísseis de cruzeiro ou seja esse ataque pelo menos são os números que foram apurados agora ou seja números frescos que recém chegaram aqui para a gente esse ataque durou cerca de 5 horas já que os projéteis viajaram mais de 1700 quilômetros a gente está falando como duas vezes ir e vir de São Paulo até Porto Alegre por exemplo mais ou menos equivale essa distância então o ataque durou essas 5 horas levando em conta o horário que saiu do território iraniano até chegar ao território de Israel o exército de Israel afirma que interceptaram 99% dos disparos importante lembrar aqui que a CNN já confirmou a participação dos Estados Unidos Reino Unido e também França nessas ações de defesa ou seja esses países colaborando com a defesa também expusemos a apuração de que parte desses projéteis teria sido já interceptada antes de chegar em cima do território de Israel são as notícias os detalhes que a gente vai sabendo aqui dentro da redação e compartilhando com vocês e em entrevista aqui para a CNN o embaixador de Israel Daniel Zonshine disse estar desapontado pelo Brasil não ter condenado o ataque do Irã a Israel a gente está falando do embaixador que viveu inclusive uma situação diplomática sensível com o governo brasileiro vamos ouvir o que ele disse eu também procurei a palavra um tipo de condenação mas não achei infelizmente foi muito desmontado porque acho que quando tem este tipo de ataque como disse de um país diretamente da territória dela sobre outro país da territória dela e Brasil aceita isso ou pelo menos não condena isso acho que como disse foi desmontado que isso não aconteceu ainda tenho expectações do Brasil neste sentido espero que não vamos ter que continuar com este tipo de mensagem acho que a situação foi muito clara e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra o outro devem perguntar lá na Itamarati ou na cabinet do ministro no Senhor estão aí as palavras desse embaixador e lógico já quero também repercutir aqui com o professor de relações internacionais da PUC de São Paulo Rodrigo Amaral para ajudar a colaborar aqui nessa cobertura ou seja o embaixador aqui expondo que sentiu e ainda sente falta de haver um posicionamento brasileiro mais enfático não é professor isso demonstrou estar desapontado porque o Brasil não condenou ou não teria condenado o ataque do Irã é interessante essa postura na verdade porque a diplomacia os discursos diplomáticos muitas vezes eles revelam na assertividade ou na falta de alguma informação no caso desse diplomata ele mencionou a falta da menção que o Brasil condena o ataque do Irã apesar do manifesto brasileiro ter sido muito claro que tem preocupações sobre a escalada de tensão a partir desse ataque iraniano a Israel essa é um pouco a postura que o Brasil tem adotado desde o início do conflito dia 7 de outubro acho que é importante mencionar que naquele momento o Brasil condenou os ataques do Hamas a Israel e imediatamente depois a partir dos ataques israelenses ao território de Gaza e a morte de civis hoje inclusive a gente tem um número de quase 34 mil 33 mil e alguma coisa civis mortos e o Brasil se coloca como um ator uma voz do sul global preocupado com os crimes contra a humanidade então as atrocidades humanitárias que afetam diretamente a vida de crianças de mulheres de civis e por isso inclusive a nomenclatura que se utiliza de genocídio porque se trata evidentemente de um tipo de ataque específico contra determinada população etnicamente identificável nesse caso do ataque do Irã o Brasil se coloca preocupado evidentemente não tem como ser diferente porque se escalarmos por um conflito regional Irã Israel a gente está falando de uma guerra jamais vista na história com dois atores extremamente capacitados militarmente e aí evidentemente o Brasil executando essa postura que é uma postura tradicional na verdade ela vem desde o Barão do Rio Branco no início do século XX o Brasil tem uma tradição de política externa no que se refere à guerra e é preocupar-se com cessar fogo preocupar-se com uma postura de neutralidade a não ser que isso afete diretamente o Brasil e buscar soluções pacíficas e humanitárias eu acredito que é o que o Brasil tem feito ele tem feito isso desde o momento que foi membro presidente do cargo rotativo do Conselho de Segurança da ONU e propôs um dos primeiros talvez melhores resoluções naquele momento para processar fogo que não foi feito em Gaza e também tem se colocado como um agente de voz dos países do terceiro mundo do sul global que tem se mostrado incomodados com esse cenário porque evidentemente isso reverbera comercialmente economicamente nos países pequenos então acho que é claro acho que nesse momento Israel que foi atacado vai se ver dentro de um espaço de buscar aliados e não só os aliados tradicionais como é o caso dos Estados Unidos da Inglaterra e da França que inclusive fizeram parte desse movimento de interceptação dos mísseis e dos drones iranianos mas tentar trazer outros atores até porque no âmbito prático das relações internacionais Israel e o Brasil tem grandes relações comerciais principalmente no setor de segurança militar inclusive no setor de segurança desenvolvimento tecnológico bélico então evidentemente isso está dentro de um momento sensível um momento de buscar aliados um momento de buscar vozes que concordem com talvez uma narrativa que está sendo alimentada digamos assim não por Israel evidentemente Israel é o envolvido na guerra isso não tem a dúvida mas pelos Estados Unidos que declarou inclusive eu queria até mencionar hoje hoje não ontem após o ataque iraniano a Israel o Antony Blinken falou nós continuaremos a nossa defesa incessante algo assim ele utilizou outras palavras a Israel então declarando essa relação especial entre esses dois países então isso é tradicional isso é o normal agora se busca outros atores que poderiam estar mais junto deles nesse momento acho que essa era a esperança vamos ver a maneira pela qual nossos diplomatas vão aqui do Brasil aqui do Itamaraty responder a essa a esse chamado me parece um chamado do diplomata brasileiro em Israel muito importante a gente poder ouvir as suas interpretações professor Rodrigo Amaral professor de relações internacionais da PUC São Paulo muito obrigada pela aula pelos esclarecimentos obrigada professor agradeço olha a gente tem tantas perguntas aqui para poder fazer inclusive as explicações que daqui a pouco nós faremos sobre a utilização do domo de ferro esse é um item que gera muito interesse e muitas perguntas de quem assiste de que maneira esse domo de ferro funciona se pelas imagens a gente pode ali interpretar pelo movimento desses estilhaços que os alvos foram atingidos esse momento por exemplo de uma explosão isso é a queda de um estilhaço ou é porque um alvo do Irã atingiu o solo enfim são muitos questionamentos deixa eu contar aqui para vocês o seguinte excepcionalmente hoje você já poderia imaginar mas nós não teremos o Domingo com o Benja tá bom o nosso programa de esportes aqui da CNN Brasil tem o QR Code inclusive para você que eventualmente está aqui à espera do programa tem o QR Code estou na dúvida agora se a gente vai ter o QR Code para o pessoal poder ter acesso direto mas ó a aba pronto essa é a nossa aba de esportes da CNN Brasil você que está esperando queria ver alguma informação resultado de jogos e tudo mais QR Code ali na tela e você permanece com a gente aqui na CNN acompanhando todas as informações que chegam também da CNN nos Estados Unidos intervalo rapidíssimo daqui a pouco tem mais programação na continuidade de Débora Oliveira até já Tchau 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 Tchau